A CIDADE NO BRASIL Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Por isso, criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza. Minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia. Boa noite. Muito prazer. É um prazer ter todos vocês aqui hoje para mais um evento, para mais um webinar do Instituto de Engenharia. É um novo método, uma nova forma de integrar e interagir com vocês, devido à pandemia que não está permitindo que a gente se encontre pessoalmente. Mas, em breve, tudo isso vai se reverter. A gente vai se encontrar pessoalmente, mas a gente vai continuar se encontrando por aqui. Eu sou a Miriana Marques. Eu sou vice-presidente de Assuntos Internos e Associativos do Instituto de Engenharia. É um prazer a gente ter aqui o nosso primeiro IP no IE. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer o nosso vice-presidente de Atividades Técnicas, Cabral. Quero agradecer o Marco Antônio Gulo, nosso diretor de cursos, que vai falar um pouquinho, vai dar a palestra dele e contar algumas novidades virtuais que o Instituto vai ter. Quero agradecer o Ricardo Imamura, que é o nosso coordenador da Divisão Técnica de Avelha Sem Perícia. Quero agradecer a Estela, que é a nossa coordenadora da Divisão de Patologia das Construções. Tito Livio, grande amigo, companheiro, associado da casa, que nos apoia em todas as divisões quando preciso. E a Débora Marinello, que é a nossa diretora do Departamento de Engenharia de Produção, a qual essas duas divisões citadas fazem parte. Será um evento promissor, com certeza teremos muitas perguntas, que podem ser feitas pelo QR ou pelo YouTube, que também está transmitindo este evento. Já temos mais de 100 participantes só por via Zoom, e depois eu vou dar uma olhadinha a quantos estão no YouTube. Agradeço a todos, e agora eu passo a palavra para a Débora Marinello, que é a coordenadora, diretora de departamento. Muito obrigada. Obrigada, Miriana. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai, vamos iniciar o nosso primeiro dia do webinar, o IP no IE, Norma de Inspeção Predial da BNT. Hoje iremos falar sobre a tão falada norma, a NBR 16747, né? Saiu agora no final de maio. Ah, e é importante lembrar vocês que a gente está com uma transmissão ao vivo aí no YouTube, então avisem aí os seus amigos, que eles poderão acessar diretamente lá na página do Instituto, sem precisar se inscrever aqui, como foi por esse outro canal, né? E, bom, voltando, a gente vai, nós vamos ter aí dois dias de webinar, seria hoje e amanhã. Então, hoje, teremos dois temas, que é o histórico e a legalidade da inspeção predial, e as principais mudanças geradas com a norma da BNT. E hoje nós vamos iniciar com a engenheira Estela Mares, que ela é a coordenadora da Divisão Técnica de Patologia das Construções, e, na sequência, com o engenheiro Tito Lívio, que ele foi o precursor da inspeção predial e da engenharia diagnóstica aqui no Brasil, juntamente com o Jerônimo Cabral e o Marco Antônio Gulo. Então, eu passo a palavra agora para a Estela, para a gente estar iniciando. Obrigada, Miriana, obrigada, Débora. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, só um minutinho. Vocês estão vendo aí minha tela, só para confirmar? Sim. Vocês ainda estão vendo ou não? Saiu. Não. Não, só para confirmar porque tive que fechar. Agora está certo, né? Sim. Tá, perfeito. Boa noite a todos. É uma honra participar desse primeiro webinar, principalmente como coordenadora pela Divisão de Patologia das Construções, porque a gente conseguiu reunir aqui nesses dois dias profissionais que estão envolvidos com a inspeção predial desde o começo e profissionais que trabalham muito nessa área. Então, porque a norma de inspeção predial é nova, ela saiu há poucos dias atrás, mas o serviço de inspeção predial é realizado há 20 anos. Então, a gente tem que trazer esse histórico, a perspectiva de todo mundo que trabalha com a norma e que faz inspeções para a gente saber a diferença, o que a norma da VNT trouxe de novo, o que a gente precisa se adequar, a gente estava fazendo do melhor jeito, enfim. Então, eu acho que vai ser um webinar muito interessante, vocês podem trocar informações, quem estiver assistindo pode mandar perguntas, comentários, enfim. Fiquem à vontade. Bom, eu vou começar, abrir aqui o webinar, falando sobre o histórico da inspeção predial. Eu não vou entrar na norma, a princípio, no início agora, eu vou deixar isso para o Tito, o Julio Cabral, que eu vou falar na sequência, porque eu acho importante a gente apresentar o histórico da inspeção predial para saber qual é o estado da arte que a gente tem hoje, entender de onde surgiu essa norma, quais foram as dificuldades encontradas nesses 20 anos aí, e para todo mundo ficar conhecendo. Tudo começou em 1999, quando o Tito livrou Ferreira Gomi, ir para os Estados Unidos de férias com a família, e enquanto os filhos brincavam na Disney, ele foi conhecer a engenharia dos locais e a engenharia do país. E aí, nessas visitas, ele viu que lá tinha dois tipos de inspeção, a building inspection e a home inspection. A building inspection era uma inspeção voltada para a segurança. Então, em escolas, museus, locais onde muitas pessoas acessavam, na entrada tinha um certificado colado mesmo na porta, mostrando, atestando que aquela identificação era segura. Então, as pessoas podiam entrar e ficar tranquilas naquele prédio, porque ela tinha sido inspecionada por um profissional habilitado. E o home inspection era utilizado para a comercialização das edificações. Então, quando uma edificação ia ser vendida ou comprada, essa inspeção era realizada para o comprador saber as condições físicas em que o imóvel que ele estava comprando tinha. Porque depois, se surgiu algum problema, ele poderia entrar na justiça, por exemplo, para reclamar com o vendedor. Para evitar essas disputas judiciais, criou-se essa home inspection. Então, o comprador já comprava a edificação sabendo, conhecendo o estado dela, o estado em que ela se encontrava. Pensando nisso, na questão de segurança, na questão das constatações dos problemas que já existem nas edificações, juntando com alguns incidentes que ocorreram na época, o Tito trouxe a inspeção predial para cá. Quais foram os incidentes? Dois anos antes, em 1997, a Torre Itália, em Rio Preto, São Paulo, desabou. Essa torre estava junto num empreendimento com outras duas torres, que demoraram quase 12 anos para serem construídas. No dia 16 de outubro de 1997, poucos meses após a entrega das chaves, a Torre Itália desabou. Então, isso foi um sinistro que chocou muito na época. E no ano seguinte, a gente também teve o Palácio 2, no Rio de Janeiro, que era madrugada, de 22 de fevereiro de 1998, quando os moradores acordaram com um estrondo e um abalo na estrutura do prédio. Logo em seguida, o prédio começou a ser evacuado. Mesmo com a evacuação, cerca de 30 pessoas ainda estavam no prédio quando parte da torre desabou, deixando oito mortos. Então, tudo isso, essas questões de risco, de acidentes que podem ocorrer nas edificações, o Tito viu que isso poderia ser citado com as expressões que já eram realizadas em outro país. Então, ele trouxe a ideia para o Brasil e apresentou um trabalho no Cobriap, em Porto Alegre, em 1999. O nome era A Expressão Predial Deve Ser Obrigatório. Esse trabalho foi premiado, teve uma missão honrosa no Cobriap. Foi o único... O primeiro paulista que recebeu essa missão honrosa, antes nenhum tinha recebido. Todo mundo gostou, tanto que logo na sequência, no ano de 2000, foi criada a primeira Câmara de Inspeção Predial do IBAC de São Paulo. Eu vou comentar daqui a pouco. Mas, enfim, a inspeção, o Tito trouxe para cá com essa ideia de segurança e de manutenção. Então, a ideia era mostrar, atestar a segurança de um edifício para que não desabasse, como tinha acontecido nos anos anteriores, e também com destaque de manutenção, para ver se aquilo lá é uma conservação boa. Pensando ali, fazendo link com o Home Inspection também. E isso foi linkado com a norma de manutenção, que no mesmo ano, em 1999, tinha sido revisada. A norma 5674 da VNT, manutenção e procedimentos, tinha acabado de ser revisada. Atualmente, a norma que está em vigor é a de 2012, que é a que a gente conhece, né? Que é a gestão de manutenção agora. Mas, na época, era essa aí que estava em vigor. E essa norma de manutenção já falava de inspeção. Ela falava da necessidade de se inspecionar os sistemas para verificar as condições de manutenção, enfim. Então, o Tito pegou esse trecho da norma de manutenção com a ideia do que ele viu fora e dos acidentes e criou esse trabalho que está dentro da inspeção predial no Brasil. Então, o marco da criação da inspeção predial é em 1999, com esse trabalho publicado e premiado. E aí, no ano seguinte, como eu falei, todo mundo gostou da ideia, e foi criada a Câmara Técnica de Inspeção Predial no IBAP São Paulo. No ano seguinte, essa Câmara Técnica desenvolveu a primeira norma de inspeção predial, também no IBAP São Paulo, em 2001. Essa norma tem aqui o nome das pessoas que participaram. Eu dou destaque aqui ao Miguel Grossi e ao Milton Gomes, que mudaram um pouquinho o objetivo inicial da norma. O Tito trouxe uma ideia de segurança e de manutenção. Com essa primeira norma de inspeção predial, o objetivo já foi diagnosticar, dar recomendações técnicas. Então, já teve um primeiro desenho da norma de inspeção predial que a gente tem hoje. E, além deles, eu também vou destacar o Jerônimo Cabral e o Tito Lívio, que são as pessoas que vão participar do webinar aqui com a gente hoje. Então, por isso que eu falo, o dia de tirar as dúvidas é hoje, porque a gente está com as pessoas que estão desde o comecinho da inspeção predial aqui no Brasil. Aí, em 2005, teve o primeiro seminário de inspeção predial e manutenção também do IBAP. foi um seminário de sucesso, lotou, foi num hotel aqui em São Paulo, lotou, enfim, foi muito legal, todo mundo aceitou a inspeção predial. E, nesse seminário, houve apresentação da engenharia diagnóstica. O Tito apresentou a engenharia diagnóstica em 2005, nesse seminário, porque a gente precisa falar de geria diagnóstica quando fala de inspeção predial, porque elas estão muito ligadas, né? Quando a gente fala de geria diagnóstica, eu comento sempre que tudo começou com a inspeção predial em 1999, porque teve essa necessidade, né, de destacar a segurança dos prédios, mas depois disso, de 1999, 2005, também se verificou a necessidade de poder contratar outros problemas em outras fases das educações. Então, a consultora, por exemplo, poderia precisar resolver algum problema na fase de exerção de droga, na fase de planejamento, e não queria entrar na justiça para ter uma perícia judicial, né? Ela queria resolver isso extrajudicialmente. E, com isso, a engenharia diagnóstica foi criada com a definição dos fundamentos e apresentada nesse primeiro seminário, né? Com os conceitos ainda um pouco iniciais, assim, mas a ideia foi a partir desse primeiro seminário. E, no mesmo ano, em 2005, a gente tem os livros de inspeção predial do Embate, que é esse primeiro aqui do lado esquerdo, mais escuro, é o livro de 2005, e aí ele já foi editado duas vezes. A segunda edição é de 2009 e a terceira edição é de 2012. É o livro também que aborda as questões de inspeção predial. Em 2006, a gente tem um outro livro, que também ficou muito famoso na época, que é o Técnicas em inspeção de manutenção predial. Esse livro foi escrito pelo Tito Livio, a Flávia Zuega e o Jerônimo Cabral, né? Os dois estão aqui participando com a gente também. Em 2008, a gente tem a publicação do livro Engenharia Diagnóstica e Edificações. Então, de 2005, que foi quando os primeiros conceitos foram apresentados, até 2008, isso foi melhor aprimorado e desenvolvido. E aí esse livro foi publicado pelo Tito, juntamente com o Jerônimo Cabral e o Marco Antônio Gulo, que fazem parte do nosso webinário. E aí, nessas definições de engenharia diagnóstica, a gente tem a inspeção predial dentro, né? Ela faz parte da engenharia diagnóstica, é uma das ferramentas da engenharia diagnóstica. Então, por isso que eu destaco aqui como um marco importante nessa cronologia aqui da IT. Esse livro teve uma edição, ele está na segunda edição, que foi realizada em 2015, mas o primeiro é de 2008. No ano seguinte, em 2009, a gente tem a primeira norma de inspeção predial do IBAP nacional. Em 2001 foi do IBAP São Paulo e em 2009 essa do IBAP nacional. Essa norma já foi revisada em 2012, mas eu apresento aqui a de 2009 porque é a primeira, né? Aqui eu destaco também, né? O coordenador foi o Marcelo Saldanha, nosso amigo, o relator e o Tito Livre, que está com a gente. A comissão técnica foi realizada pelo Genônimo Cabral, o Marcelo Saldanha também, o Magri e o Tito Livre. Então, o pessoal que está participando, que faz parte do Instituto, e também alguns colaboradores. Desses colaboradores, eu destaco aqui o Marco Antônio Gulo, que também está presente com a gente hoje. Então, é o pessoal que participa desde sempre conosco. Em 2011, temos o livro de inspeção predial total. É o livro escrito pelo Tito Livre, o Cabral e o Gulo. A segunda edição é de 2014 e a terceira edição é de 2019. A inspeção predial total já é um pouco diferente das normas que a gente tinha até então, né? Porque ela pensa numa periodicidade mesmo de distúrcia com nota técnica da edificação, acompanhamento periódico, realmente. E aí, esses livros apresentam todos os conceitos, como faz a distúrcia, como aprendem o laudo, modelos de laudo, enfim. Então, o negócio foi ficando mais aprimorado. Em 2012, foi criada a divisão técnica de patologia das construções do Instituto de Engenharia. Na época, o Tito Livre era o coordenador, o Odair Vinagreiro era o vice-coordenador, eu era a secretária. Atualmente, eu sou a coordenadora e o Odair é o vice-coordenador que nos auxilia aí nas atividades. Essa divisão foi a divisão que trouxe a inspeção predial para dentro do Instituto de Engenharia. Ela trouxe a inspeção predial e a engenharia diagnóstica através de um trabalho elaborado chamado Diretrizes Técnicas do Instituto de Engenharia. Essas diretrizes são como se fossem normas que detalham os conceitos, o passo a passo, a utilização de todas as ferramentas da engenharia diagnóstica. O destaque aqui é a inspeção predial. Então, a gente tem as mãos do IBAP, os livros publicados e, em 2013, essa diretriz do Instituto de Engenharia, que é diferente, porque ela dá uma nota técnica para as edificações. Então, é um jeito de você olhar para a edificação melhor. Esse trabalho foi premiado. A gente foi premiado, quem participou? Eu, o Tito, o Luciano, todo mundo que fazia parte da divisão e mais alguns colegas que também participaram. E desse trabalho a gente apresentou para a editora Leode, que fez um livro. Então, tem esse livro aqui do lado esquerdo da tela, que é o livro de Letrizes Técnicas de Engenharia, Diagnóstica e Edificações, de 2013 também. Em 2010, é um ano bem marcante. Aqui, eu destaco também a norma de desempenho. Por que a norma de desempenho? Porque a norma de inspeção predial hoje fala de desempenho. Ela fala da avaliação do desempenho. E o desempenho impactou na engenharia diagnóstica, impactou em todos os setores. Então, eu trago aqui a norma de desempenho, NBR 15.575, só para mostrar as seis partes que ela possui. É uma norma que tem muitos itens quantitativos, mas também qualitativos, que deixou muita dúvida para alguns setores, impactou em vistorias, em elaboração de obra, enfim. Então, é um marco que foi levado em consideração agora, em 2020, na elaboração da norma de inspeção predial. E aí, eu saio um pouquinho dessa cronologia para destacar a influência internacional que a gente teve, tanto na norma de desempenho, quanto na norma de inspeção predial. Em 1967, a gente tem um livro que se chama Saber Construir. É um livro do Blascheret. Blascheret, e ele já define nesse livro as questões de confiabilidade, de desempenho, isso em 67, né? Nossa norma de desempenho de 2013, muita gente ficou assustada com ela, só que muita coisa que ela pede são coisas mínimas lá fora, né? Em meu principal livro. Então, a gente tem todo esse histórico de influência na elaboração da norma. Em 2006, eu destaco as inspeções de ensaios na reabilitação de edifícios, do professor Vitor Coias, é um português, que define muito bem o que é inspeção sensitiva nesse livro, que também é um termo trazido na norma de inspeção predial. Então, a gente tem essa base de influência aí. Em 2012, tem um outro livro, Ciência e Engenharia de Materiais de Construção, Elaborado por vários autores, mas eu destaco a professora Inês Collin, de Portugal, do IST, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que apresenta diagnósticos, procedimentos de verificação do estado de conservação e manutenção de diversos sistemas construtivos. Isso tudo a gente também usa na inspeção predial hoje, né? Além disso, eu destaco, em 2013, a elaboração da lei estadual da Justoria. É uma lei que muitas pessoas criticam e tudo mais, mas é uma lei que impulsiona a necessidade de uma norma nacional. Além da lei do Rio de Janeiro, a gente tem lei em Santos, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Belém, em várias cidades, várias, eu digo, porque são muitas, mas comparado com o tamanho do país são poucas ainda. Mas algumas cidades já têm lei que visam uma inspeção periódica nas edificações. A maioria delas destaca a segurança, que é a ideia inicial do título atrás, que é destacar a segurança para evitar desabamentos de obra e enfermimentos de pessoas, enfim. Agora a gente tem uma norma muito mais abrangente, mas tem leis que estão aí também em algumas cidades. O ideal seria uma lei nacional, para valer para tudo, e para padronizar, porque quando a gente analisa as leis, cada uma é de um jeito, não seguem normas, não seguem diretrizes básicas, então cada estado pensou, cada cidade pensou em uma lei para o seu município. Mas o Tito vai falar bastante disso para vocês logo. Então, a gente me fez, que foi um marco aí para a engenharia, eu digo, no geral, e para a engenharia diagnóstica também, porque com a norma de desempenho, ela teve que ser adaptada. Então, agora, a gente não analisa só as manifestações patológicas, não vê só os problemas. A gente tem que verificar o desempenho também, verificar se está bom, as coisas boas de uma edificação. Assim como a norma de inspeção periodial pede também agora. Então, com isso, eu e o Tito fizemos o livro Manual de Engenharia Diagnóstica, em 2018, que teve algumas alterações de conceito e tal, mas a ideia geral é abranger a edificação, tanto na parte de patologia, quanto na parte de desempenho. Com isso, nós chegamos em 2020, com a publicação agora da norma de inspeção predial, que apresenta diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. Ela foi publicada dia 21 de maio de 2020. É super recente a norma em si, mas como vocês viram, o processo vem lá de 1999, cada instituição tentando colaborar e ajudar para os profissionais se basearem em normas, de um jeito. Agora veio a norma da BNT para padronizar isso. Tem muitas críticas, enfim, sobre essa norma que vão ser discutidas hoje, mas o fato é que ela está aí e muita coisa que pode ser criticada hoje na norma é decorrente desse histórico. Então, é decorrente de alterações feitas lá em 2001, na Câmara de Inspeção Predial do IBAP, aí veio a norma de desempenho, que a norma de inspeção também tentou acoplar nas suas especificações, enfim. Então, esse histórico acho que ajuda a gente a entender algumas mazelas aí da norma que vão ser discutidas hoje aqui. Aqui tem o meu formato, se vocês precisarem, e-mail, telefone, o Instagram do gabinete. Gabinete Gomite, que é onde eu trabalho junto com o Tito. E agora eu vou passar a palavra para o Tito, que vai falar sobre a legalidade da inspeção predial. Eu já comentei dele bastante aqui na minha apresentação, porque ele faz parte de tudo aí do processo, desde a criação, mas agora é a vez dele de falar. Obrigada. Bom, boa noite a todos. em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí do Instituto de Engenharia, através da Miriana, da Débora. Quero cumprimentar todos os colegas através da Estela, e fazendo um cumprimento a ela pela excelente apresentação do histórico, que realmente é muito importante, porque quem for trabalhar com isso precisa saber as mudanças que ocorreram, quer dizer, de um trabalho americano que visava somente a segurança e a comercialização de imóveis, hoje nós temos uma norma no Brasil que visa cinco coisas. Então, já quero aproveitar para começar por aí. Ela tem um lado de vistoria e perícias, ela tem questões de análise técnica de documentos e do desempenho, como uma segunda vertente, ela tem um lado de recomendações, recomendações técnicas, e tem a auditoria de manutenção, ou seja, é uma norma penta. E eu diria que é um canhão para matar passarinho, porque no Brasil nós temos aproximadamente um milhão de prédios, podemos ter certeza que 900 mil deles não tem plano de manutenção, não tem manual do síndico de proprietário, então, se entrar no mérito de auditoria de manutenção numa norma de inspeção, salvo o melhor juiz, é um pouco de exagero. Mas, antes sobrar do que faltar, a norma tem uma fartura de exigências e, evidentemente, quando a gente for fazer uma inspeção num prédio de 15, 20 anos, de 15 andares, 60 apartamentos, um subsolo, uma coisinha mais simples, a gente vai falar que o desempenho, a norma não valia naquela época e que o desempenho está lá a nível de degradação tão somente, e sobre a manutenção a gente vai falar que o pessoal rega o jardim e passa o álcool gel no elevador. Então, são dois itens aí que a norma explora com muita intensidade, mas que, na prática, pouco vai resultar. Agora, para quem faz inspeção de shopping center, aí é importante, aí é bom ter um monte de coisa. Então, vai servir para o shopping center e para o predinho de Cangaíba, desde que os profissionais saibam como aplicar a norma. E a norma também é penta. Ela é penta nas definições, porque não ficou bem claro o que é inspeção predial nessa norma. Eu só preciso explicar para a gente, que em alguns momentos diz que é auxiliar na gestão da edificação, um. Então, a norma é um auxiliar de gestão. Depois, mais adiante, ela diz que é para constatar o estado de conservação, dois. Então, se é para constatar estado de conservação, ela é vistoria. Aí, mais adiante, ela diz que é avaliação global da edificação, avaliação global, deveria definir, porque isso aí eu faço inspeção predial há 20 anos e não sei o que é esse global. Ela serve no mundo inteiro? É isso? Talvez, porque ela é denominada de predial inspection, quer dizer, ela serve para o Brasil, mas serve para o mundo inglês todo também. É isso? Agora, ela diz também que é avaliação das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionamento. Então, já a quarta definição. E fala que é sensorial. É sensorial. Mas, num determinado momento, também, ela fala que é avaliação de desempenho para verificar segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Então, vocês vejam que é uma norma completa. Ela faz a engenharia diagnóstica inteira, completa. E a gente vai precisar, evidentemente, de uma equipe multidisciplinar, uns oito ou nove colegas de engenheiro de elétrica, mecânica, sustentabilidade, etc., para poder fazer a inspeção. Eu estou brincando, né, colega? Vocês sabem que eu sou um pouco irônico. Evidentemente que a gente tem que dar um jeitinho, mas o pessoal que fez a norma poderia ter dado uma aliviada, uma melhoradinha. E a norma, ela é, ela é penta também. Tem mais um penta, Gulo. Você está rindo aí, Gulo? Vai ver, é penta. Ela é penta na introdução, ao informar o que não pode fazer. Ao invés de ela dizer o que tem que fazer, ela já diz o que não pode fazer. Então, primeira coisa. Como é que é? Deixa eu pegar aqui. Ela diz que não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais. Não é verdade isso. Isso quem estabelece é o mundo do direito. Outro dia, numa live, o engenheiro Alexandre Gomidi até comentou o seguinte, o condomínio com uma simples fotografia, ele entra com uma ação contra a construtora, uma simples fotografia. O que dirá de um laudo de inspeção predial que classifica as irregularidades? Está na norma que tem que classificar o imamurado. Está na norma. Você tem que dizer o que é anomalia construtiva, origem endógena. O que é falha de manutenção? O que é irregularidade de uso? O que é anomalia funcional? Esquecer de colocar as anomalias de origem natural. Cabral destacou isso na live anterior e eu reitero aqui, esquecer de pôr, porque também tem abalo sísmico na Paulista, tem chuva de granizo, tem insolação, tem enchente, tem uma série de fatores que impactam em anomalias nas edificações. E como tem que classificar, doutor Bulo? Você está fazendo a perícia, a origem dos problemas. E se você põe a origem do problema, você define responsabilidade. Agora, o síndico tem um laudo lá cheio de problema construtivo bem estruturado e ele não pode usar na justiça? Quem falou isso? A BNT precisa ter um corpo de advogado lá antes de que escrevam os absurdos desse norma. A BNT, passa por um corpo de advogados antes de publicar absurdos. Está na hora já. Na norma de avaliação diz que é proibido. Só engenheiro e arquiteto pode fazer a avaliação. aí na justiça está cheio de corretor fazendo, tem juiz que diz que pode fazer a BNT. Então, primeiro, não. Segundo, não. Não pode avaliar o cumprimento das normas da BNT. Pô, mas fala da norma 15.575, fala da norma 5674, fala da norma 14.037, agora aqui diz que não pode cumprir as normas. Como é que é o negócio? Depois diz que não pode avaliar o desempenho. Aí no 5.1 diz que tem que avaliar o desempenho. Aí ela diz que também não tem que avaliar problemas de funcionamento. E, por fim, ela diz que não substitui as inspeções periódicas. Então, vocês veem que ela é penta também na introdução. Muito bem. Agora, nós temos que considerar sob a ótica da legalidade e norma não é lei porque não tem sanção. Se você não cumpre a norma, não está escrito lá embaixo que vai para a cadeia ou que tem que pagar a multa. Então, não é lei. Agora, nós, engenheiros, queremos que seja lei? porque a pura tabela está lá no artigo inciso 8 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, diz que tem que respeitar as normas da BNT. Agora, inspeção predial é produto de consumo? você vai lá na prateleira e pega? É o Código do Consumidor, salvo o melhor juízo, não cabe muito bem. Mas a gente usa, eu também uso, gulô. A gente fala, né? A gente quer vender a inspeção predial, mas vamos fazer de conta que é obrigatório para o CDC, mas na realidade não é. Obrigatório é lei, é que tem no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, com a obrigatoriedade, na última live, soubemos que apenas 35% dos prédios fazem inspeção predial. Aqui em São Paulo, que não tem lei, não deve chegar nem a 2%. Com a norma, agora, Gulu, agora vai ser um sucesso, vai aumentar 50%. Ao invés de 2%, o Imamura, nós vamos ter 3%. Agora, é obrigatório por quê? Porque tem o artigo 1348 do Código Civil. O inciso 5 diz que o síndico é responsável pela boa conservação do edifício. Se ele não fizer, ele vai para a cadeia. Então, esse é um item que a gente pode tentar tornar obrigatório, além de inspeção predial, mostrando a responsabilidade do síndico. E ele vai para a cadeia por conta do artigo 129 do Código Penal, que diz que ofender a integridade de alguém, se alguém escorregasse, machucar, é o síndico que vai para a cadeia. O artigo 132 do Código Penal é o mais importante para a gente destacar para os gestores e para o síndico. Porque expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente é crime. Então, esses são os aspectos legais que a gente pode abordar no tocante à legalidade da nossa norma de inspeção predial. Agora, quero destacar o seguinte, que se norma técnica tivesse caráter de obrigatoriedade, nem precisava fazer essa norma de inspeção predial, não precisava fazer. Porque a 5674, o Emamura, tem tudo lá de manutenção, se o pessoal cumprisse a norma de manutenção, não precisava nem fazer inspeção predial. Agora, a prova de que a lei é necessária, que quando a coisa é grave, a lei aparece. Eu já vi advogado falando, não, mas no estado de São Paulo não dá para fazer lei, porque é aspecto de segurança, piriri pororó. Senhor advogado, que dizia, dá licença. Em Brasília, quando morreu o ministro Sérgio, por contaminação de ar-condicionado, era ministro do FHC, três dias depois, tinha uma lei tornando obrigatória a inspeção de sistema de ar-condicionado em Brasília. No Rio de Janeiro, precisou desabar o edifício liberdade, matar 20 pessoas, a lei na semana seguinte estava pronta. Agora, aqui em São Paulo, nós já temos o coronavírus, que é uma desgraça. Agora, a gente vai ter que torcer para cair fachada na cabeça de governador, de explodir prédio com o presidente da Assembleia e tal, que aí aparece a lei. mas, enfim, colega, vocês desculpem a brincadeira, os apontamentos, mas tudo isso tem o espírito de louvar essa norma, porque nós não tínhamos nada. Então, antes, um pássaro na mão, que dois voando. Eu gosto muito de aforismos, o Gulo sabe disso. Então, o que cai bem para essa norma é o seguinte, quem não tem cão, caça com gato, essa norma vai bem para a gente se virar, fazer algumas coisas aí. Agora, dá para aprimorar, evidentemente, dá para melhorar, dá para definir melhor, separar as coisas. E, nesse sentido, nós temos a engenharia diagnóstica, que tem muita gente que não quer ver. Ah, não, a engenharia diagnóstica, isso aí, dá arrepio, pessoal. Mas, cá entre nós, um pouco de bom senso, um pouco de lógica, para diferenciar o que é vistoria de inspeção, o que é auditoria técnica, o que é perícia. Todo mundo sabe que isso é uma realidade. Se isso tivesse claramente colocado na norma, ia ficar bem mais fácil para todo mundo. Mas, o pessoal morre de medo da engenharia diagnóstica, parece que está pegando fogo. Não, não tenho medo. O Tito Lívio está vivo e tem orgulho de ter participado junto com o Cabral e Gulo da criação da engenharia diagnóstica. Só que nós vamos morrer, não de COVID, mas um dia nós vamos morrer. E aí, a engenharia diagnóstica prossegue. Vocês estão entendendo? vocês não vão esperar eu morrer para poder começar a usar a engenharia diagnóstica, porque eu espero. Não é verdade? Eu espero. Mas, enfim, meus queridos colegas, tem muita gente que merece os cumprimentos por esse trabalho. Uma andorinha só não faz verão. A Estela aqui destacou, Marcelo Saldanha, é o Grossi, é o Paulino, José Carlos Paulino da Silva, é Milton Gomes, é a Flávia, o Gulo, o Guilherme Braga em Santos, com tanta gente que trabalhou nisso aí. Está certo? Vamos nos unir para fazer trabalhos técnicos. Está aí a norma de perícia também, que está virando outra miscelânea, Gulo. Vamos colocar vistoria de vizinhança em norma de perícia. Nossa! Para quê? Para quê? Explica só o que é vistoria, explica o que é inspeção. Essa norma de perícia dá para usar em GLR Diagnóstico, hein, pessoal? Dá para usar. Eu sei que vocês não gostam, mas dá para usar. Pensem, reflitam. Porque, senão, vai ficar uma norma de perícia com laudo de conclusão de obra, com laudo de auditoria de manutenção. Não, não, não. Separem as coisas, fica tudo mais fácil. e a Engenharia Nacional sai ganhando. Engenharia Nacional sai ganhando. Mas, então, meus queridos, acho que já... Estou no tempo ou já passou, Miriam? Estou no tempo? Mais 15 minutos? Não, não, não. Ninguém aguenta mais, né? Não, ninguém aguenta mais. Porque aí é verdade. Aí é o tal negócio que eu não vou conseguir dormir essa noite, porque aí vai ser tanta... O Tito está perfeito, mas temos mais pessoas para falar. E aí eu não consigo dormir. Mas, enfim, o Instituto de Engenharia está de parabéns, o IBAP está de parabéns, a BNT também, o Secov Sinduscom, que abraçou o trabalho e também contribuiu para a realização da norma. Eu acho que é um passo adiante. Depois de 20 anos vem a norma, mas ela é bem-vinda e tenho certeza que ela vai prosperar com melhoramentos e espero que seja aplicada. Está certo? Então, agora, eu me despeço de todos e vou prosseguir aqui acompanhando as perguntas e aquilo que for necessário. Certo, Débora? Então, um abraço a vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, agora nós vamos ter o segundo painel que vamos falar sobre as principais mudanças geradas com a norma da BNT, e vamos iniciar com o engenheiro Jerônimo Cabral, que é o vice-presidente de atividades técnicas do Instituto, e, na sequência, com o Marco Antônio Gulo, diretor de cursos também aqui do Instituto, que vamos discutir agora essas mudanças aí devido à nova norma. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a iniciativa da Estela na frente da Divisão de Patologia das Edificações, que junto com os demais colaboradores do Instituto de Engenharia, sem precisar citar nome aqui também, porque todos eles já foram citados, já foram referendados, e, então, é importante essa norma que está sendo discutida agora, por menos porque foi lançada recentemente, e nós vamos fazer aqui algumas considerações aqui que achamos que sejam importantes aqui para o assunto. Então, deixa eu tentar aqui colocar um momentinho aqui que eu estou tentando aqui me situar aqui para colocar isso. Vocês estão vendo aí a tela, não? Estão vendo a tela? que eu não estou... Eu peço que falo que eu não estou enxergando. Não, Cabral, ainda não. Ainda não? Não. Sem tela ainda. Share. Pois tem um botão para você iniciar o compartilhamento. Zé, eu estou aqui apertando aqui no compartilhamento aqui, aparece um monte de coisa aqui, inclusive eu abri aqui, mas não aparece aqui a apresentação. Ai, que loucura, meu Deus do céu. Espera aí. Eu tenho que pôr a tela, tem que sair do... Espera aí. Deixa a tua tela no micro. Eu posso tentar fazer isso para você. Também. Vocês puderem me ajudar aqui, porque eu estou aqui com a tela aqui aberta aqui na apresentação, mas não estou conseguindo colocar aqui no compartilhamento. Você teclou embaixo o iniciar compartilhamento? Já, já teclei aquela tela verde, né? Cabral, posso colocar aqui para você, vê se é isso. É, por favor. Eu também posso tentar pôr por aqui. Vou preferir aqui porque realmente eu não estou conseguindo, não. ok. Oi, agora. Espera aí, gente. Tiago, você põe ou eu ponho? Eu coloco aqui, não tem problema. É, já está aqui. Não, tá bom. Senão eu poderia pôr também. Depois eu consigo manejar ou o manejamento tem que ser... Vai manejar, o Tiago maneja. Tá bom. Só ir falando, eu vou passar. É. Bom, nós vamos falar então das principais mudanças geradas com a norma de inspeção predial. Por favor, Tiago, a próxima. Bom, então, a abordagem vai ser sobre os impactos, né? Ou as implicações da norma sob o enfoque dos gestores prediais, né? E os gestores prediais são aqueles profissionais que cuidam dos empreendimentos de uma maneira geral. então, é endereçado diretamente aos síndicos, né? Quando se trata de condomínio, né? Os proprietários, os gestores patrimoniais dos empreendimentos, Tito citou, né? Por exemplo, aí shopping centers, os gestores prediais de uma maneira geral, né? Enfim, todo o pessoal, todo o staff, né? Que trata das questões das manutenções, uso e operação das edificações. Próximo, por favor. Bom, nós temos a questão da norma que foi publicada recentemente, né? Então, a partir de 16 de... A norma 16.747 a partir de 21 de maio e quer queira, quer não queira, né? O Tito fez uma série de abordagens aí, até mesmo porque ele também é... Ressalte-se, né? O bacharel em direito, né? Também. Mas é um item que realmente é bastante utilizado é que ela tem força de lei, pois é equiparado à lei pelo artigo 39, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. E só fazendo uma complementação, esse código, ele fala de produtos e serviços, né? No caso, o serviço de inspeção predial é considerado um serviço. Então, ele termina se enquadrando. Agora, além disso, da questão da lei, do Código de Defesa do Consumidor, foi citado do ponto de vista do síndico o artigo do Código Penal, que ele, por negligência no trato, né? De bens de terceiros, né? Ele, no caso, ele está tratando de bens de terceiros, ele pode ser realmente responsabilizado. Existe o aspecto do profissional que milita desenvolvendo os trabalhos que, tanto de acordo com o Código de Ética, a própria lei de criação da habilitação profissional da profissão de engenheiro, é necessário que ele conheça e ele aplique as leis. Então, é mais uma vertente a ser analisada. E, sem dúvida, nessa questão da viabilidade das leis, existem dois projetos de leis que estão em andamento no Congresso, lá no Senado, e a norma de inspeção predial deve ser aproveitada para tentar uma uniformização do procedimento. Uma importância é que ela auxilia os gestores dos edifícios públicos e privados, porque ela é aplicável a qualquer tipologia de edificações, então envolve escolas, hospitais, shoppings, edifícios habitacionais, comerciais, residenciais, industriais, entre outros. Então, realmente é bem ampla, não tem exceção de edificações, todas as edificações deverão ser submetidas a essa ação da norma de inspeção predial. Próximo, por favor. Bom, nós temos aqui a questão do que consiste no tal exame clínico geral e avaliação das condições gerais das edificações. O Tito até já comentou essa questão de condições gerais, porque realmente fica realmente uma dúvida, o que vieram a ser efetivamente nessas condições gerais, mas se a gente for fazer mais uma vez a analogia entre a medicina diagnóstica e a engenharia diagnóstica, nessas condições gerais da edificação do ponto de vista da saúde das edificações, porque, de qualquer maneira, a inspeção predial é tratada como sendo o check-up da edificação, e se você cuida da sua saúde, da saúde humana, do ponto de vista da inspeção predial, a inspeção predial vai checar sobre a saúde predial. e visa auxiliar os gestores da manutenção quando realizada com periodicidade irregular. Essa questão da periodicidade fala das leis vigentes, a Estela comentou, o próprio Tito também comentou uma série de cidades, até no caso no Rio de Janeiro, até vale para o Estado, a lei que aborda a inspeção predial, que lá na verdade é chamada de vistoria, lei de vistoria lá no Rio de Janeiro. mas existe também a questão dos regulamentos e também a própria recomendação do profissional inspetor, porque o profissional inspetor, quando ele emitiu o seu laudo de inspeção predial, se tiver, por exemplo, um problema grave de elétrica lá, você chegar a um centro de medição, você entra no centro de medição, ele já começa aquele barulho, aquele zunido do centro de medição, ele verifica ali também um superaquecimento da fiação, já tudo derretido, é uma ação imediata, então, na verdade, aquele serviço, aquele determinado tipo, tem que ser feita uma recomendação de ação imediata, você pega uma fachada também que está com descolamento generalizado, com delaminação de concreto, você também tem que tomar uma ação imediata, então, isso é bastante importante em relação ao que está sendo verificado e a nova inspeção, muitas vezes ela pode até recomendar uma inspeção específica daquele determinado sistema que apresenta o problema. Fala do exame sensorial, você vê, ao mesmo tempo que ela procura simplificar demais as coisas, fala do exame sensorial que envolve basicamente a utilização dos cinco sentidos, a visão, o olfato, o tato, o gosto, e antes você só falava no caso era eminentemente visual, agora ela já envolve todos os sentidos possíveis do ser humano. e ao mesmo tempo dadas as exigências que fala, que realmente tem hora que ela fala que tem que analisar, tem hora que ela fala que tem que aprofundar, tem hora que ela fala que tem que verificar, tem hora que ela fala que tem que constatar, fala de análise de desempenho também, então, olha, essa questão sensorial vai muito mais além, está certo, do que os próprios sentidos que estão aí relacionados. mas ao mesmo tempo outro ponto positivo é a questão do profissional habilitado, e no caso do profissional habilitado só existem dois profissionais habilitados, é o engenheiro e o arquiteto, então isso aí é muito importante, porque de certa forma é o profissional que tem um treinamento para dir-sinir, está certo, um problema que apresenta uma determinada característica, uma morfologia, uma etiologia de gravidade, está certo, para que ele consiga inclusive fazer o prognóstico para fazer de repente ou promover uma interdição daquela edificação ou ainda requerer fazer uma classificação de um serviço que requer uma ação imediata, aqueles patamares de prioridade como a norma trata agora, porque todas as outras falavam de nível de inspeção, falavam de crítico, regular e mínimo, mas agora ela fala em patamar de prioridade que no fundo só mudou a terminologia, mas os conceitos terminam sendo praticamente os mesmos. Próximo. No caso, ela visa indicar o estado de conservação e funcionamento da edificação num dado momento, então isso aí é importante também consignar, porque a partir da data da vistoria ou das datas das vistorias, às vezes você pega um empreendimento que é tipo um clube, tem lá de repente meia dúzia de torres, tem mais um clube, tem uma série de subsolos, aquilo lá é feito muitas vezes no decorrer de um determinado tempo, então você faz a torre 1 em um determinado momento, a torre 2, então é importante que você consignar consignar no seu trabalho aquelas datas da certa realização das vistorias, o que é o estado físico que é verificado naquele momento, naquela ocasião, isso para instruir a gestão de uso, operação e manutenção, que é um grande destaque que é dado para a norma, essa questão da gestão de uso, operação e manutenção. Próximo. então ela se constitui, se for analisar, é uma verdadeira auditoria de manutenção, que é a norma, muito embora ela fala que você tem que fazer a verificação das irregularidades do ponto de vista de anomalias, falando que o Tito já comentou que também nós já reparamos que não fala das anomalias, das anomalias naturais, mas fala também da questão das endógenas, exógenas e funcionais, e fala também justamente as falhas de uso, operação e manutenção. Próximo. A norma está falando que não serve para instruir ações judiciais. Na verdade, eu acredito até o seguinte, em função do objetivo do trabalho, por exemplo, a inspeção predial, ela pode gerar uma confusão se você tiver com o objetivo de acionar a construtora em função de propriedade problemas de anomalias de ordem endógenas. Mas, ao mesmo tempo, como a inspeção predial predominantemente trata de problemas de uso, operação e manutenção, isso pode gerar uma confusão, porque se você está querendo entrar com a ação para reclamar de anomalias de ordem endógena, ou seja, anomalias de ordem construtivas, e você querer, ao mesmo tempo, misturar as estações apresentando problemas de uso, operação e manutenção, acho que enfraquece, está certo, o foco da ação. E aí, mais uma vez, eu digo que o mérito da engenharia diagnóstica entra justamente nessa questão. Próximo. Então, você analisa aqui o seguinte, que as edificações, elas têm que ter um histórico de manutenção. E para ela ter um histórico de manutenção, porque se você vai analisar problemas de uso, operação e manutenção, a obra recém-entregue, ela não tem nenhum histórico de manutenção, porque não tem nada que foi mantido. Ela vai começar o processo dela daí para frente. Então, realmente, a inspeção predial é importante que fique claro para todos que ela não se aplica, não serve, porque não é o objetivo dela, porque o objetivo é analisá-la, além das questões de manutenção, eminentemente nessa norma da BNT, como também em questão de anomalias endógenas. E, no caso, você vai verificar apenas anomalias endógenas, que é uma obra de recebência, uma inspeção de recebência de obra. Próximo, por favor. Então, o mérito da engenharia diagnóstica que o Tito tão bem destacou, e mais uma vez eu também destaco, porque a engenharia diagnóstica, em função do objetivo do trabalho, sempre, preste atenção, sempre tem uma ferramenta que vai adequar, abraçar aquele problema. Então, se você está querendo apurar anomalias endógenas no recebimento de obra, você tem a inspeção de recebimento de obra. Se você tem uma série de problemas de ordem construtivas associadas às anomalias endógenas, o que você vai apresentar? Não é a inspeção predial, porque você vai querer reclamar de problemas construtivos, porque você vai apresentar problemas de manutenção. Então, existe a inspeção de edifício em garantia, que é prevista pela engenharia diagnóstica, para quê? Ela apura as anomalias endógenas e o trabalho que a J. Cabral faz, agora fazendo um pouquinho de propaganda nossa, também agradecendo a Débora que também trabalhamos em conjunto, nós apresentamos num caderno em separado as ações de uso, operação e manutenção, para uso restrito da administração. Então, não pode misturar as estações, porque senão realmente gera uma confusão. Então, se a norma está falando que não é para ações judiciais, eu não estou discutindo o aspecto legal com o que o título já bem esclareceu, isso é questão de ordem jurídica dos advogados, você pode até entrar. Agora, se você entrar querendo reclamar de problemas de garantia, problemas de anomalias endógenas e querer misturar com questão de uso, operação e manutenção, certamente isso não vai fechar a conta. Então, mais uma vez, um mérito da engenharia diagnóstica, que aborda em função dos objetivos, então ela propõe uma vistoria, propõe uma inspeção, que é um aspecto um pouco mais aprofundado, que faz uma determinada análise e faz uma consideração de risco, a saúde, a segurança, por exemplo, a própria consultoria, a própria auditoria, as consultorias e a própria perícia, quando é necessário. Próximo, por favor. Bom, aqui no caso nós queremos fazer umas recomendações para os gestores, isso aí é dito até mesmo a partir das experiências que a gente tem. Existe um anexo lá da norma 16747, que ela tem uma série de documentos que eu acho que é importante que eles sejam providenciados, que é aquilo lá que precisa ser checado e aquilo lá, efetivamente, se você quiser ter um histórico de manutenção, é aquilo que você precisa providenciar para que você tenha a saúde da sua edificação em ordem, que você tenha uma condição de valorizar o patrimônio em função daquelas ações que você precisa tomar pelos documentos que estão relacionados lá. Mas a gente tem uma série de outros, por favor, próximo. A necessidade de registros e arquivos de documentos, porque muitas vezes, o que acontece? Um de cada vez, por favor, Tiago. Você tem a necessidade de registros de arquivos e documentos, porque muitas vezes é feita a manutenção, são feitas as intervenções, mas você não tem aquele histórico, não tem os arquivos. Como é que você vai saber? Você pega uma perícia judicial, você vai se basear em evidências, em documentos. Você vai pedir a listagem de documentos, uma listagem vai ser pedida, esse anexo, agora, da norma 16747. Essa documentação é que vai ser pedida daqui para frente. E se você não tiver isso? Então, é importante registrar e arquivar. Registro de arquivo das reformas também. Então, todas as intervenções que foram feitas, a turma está falando muito em manutenção, mas e as reformas que foram executadas ao longo do tempo? Então, é importante, inclusive, que guarde a ART ou a RRT, está certo? E os contratos de reforma que foram feitos ao longo do período. Próxima, por favor. Mapear as intervenções nas fachadas. Isso aí é um problema que a gente também tem se deparado, porque você chega lá, foi feita uma série de intervenções na fachada. Aí pergunta, a assistência técnica da construtora interviu? interviu, mas aonde interviu, como interviu? A manutenção também foi feita? Foi feita. Como foi feita? Quando foi feita? Então, gente, um mapeamento das intervenções nas fachadas, até mesmo para separar o que o condomínio fez ou o que o proprietário fez e o que foi feito efetivamente pela construtora, para que você também, quando for discutir problemas futuros, para que você tenha também, mais uma vez eu digo, a necessidade de arquivos e registros das intervenções que foram feitas nas fachadas e assim como também em todos os outros sistemas, porque você vai ter problema de elétrica, você pode ter problema de impermeabilização, você pode ter problema de ordem diversa e se você não tiver esse histórico, está certo? Isso depõe contra aquele que não dispõe da documentação. E no caso, o condomínio precisa ter essa documentação em ordem, então o histórico da manutenção. E mais uma vez, até mesmo, trocou de administração, trocou de síndico, repasse, por favor, essa documentação de uma maneira formal para que você efetivamente consiga ter esse acompanhamento. Próximo, por favor. Olha, na contratação da inspeção, observar, próximo. Olha, referência do profissional, empresas, checar com os clientes, os trabalhos realizados, resultados obtidos, o aproveitamento prático do trabalho. Porque a pessoa que contrata, infelizmente, como o próprio Tito falou, a norma de perícias, ela confunde muito, porque a norma de perícias e vamos fazer uma perícia, muitas vezes o camarada vai chamar um laudo, eu quero um laudo para o meu prédio, ele não sabe que tipo de laudo ele quer. Então, a gente tem que explicar aí, olha, é um mérito da engenharia diagnóstica, ela explica, mais uma vez eu digo, em função do objetivo do trabalho, ela explica direitinho, você precisa de uma vistoria, você precisa de uma inspeção, se o edifício está em garantia, cuidado, tá? Porque a responsabilidade da construtora, da incorporadora, ela é objetiva, então, tem um enfoque jurídico a ser levado em conta isso aí, tá? Então, é importante você saber exatamente também o profissional, porque mesmo que fala que é uma análise sensorial, mas dada a abrangência que o Tito bem falou, do Penta, e citou uma série de Pentas aí também, é parte de desempenho, é parte de anomalias, é parte de verificação de documento, então, é muito amplo o trabalho e sem contar a própria multidisciplinaridade que também tem que ser levada em conta. Próxima, por favor. Então, essa questão da equalização de proposta, precisa ver quantos profissionais estão sendo considerados, isso aí, lógico que vai encarecer as propostas, então, gente, os gestores, eles têm que estar muito atentos no que eles precisam, tá? Isso vai servir de base para que eles tomem as providências, equalizem suas orçamentações para os próximos tempos, façam o seu plano de manutenção e façam também o plano de reforma quando necessário. Bom, acho que já estamos já encaminhando aí para o final, por favor, a próxima, e rejeitar critérios de preço mais baixo. Se você quiser ver preço por preço, gente, isso aí a conta também não vai fechar, tá certo? Porque é um trabalho especializadíssimo, porque você imagina que um inspetor, inspetor predial, ele vai chegar lá e apenas, vamos dizer, com aqueles elementos que ele vai verificar, tá certo? Ele vai ter que se imbuir com a experiência que ele já teve em outros edifícios, verificar uma condição de uma fachada, verificar uma condição de uma instalação elétrica junto com um profissional de eletricidade, verificar toda a condição de documento e dar, sem dúvida, a própria recomendação simplificada, que eventualmente até a recomendação simplificada, ela pode até exigir, tá certo? com um trabalho, tá certo? De uma intervenção, uma contratação de terceiro, até isso o camarada precisa ter a experiência, porque ele não, muitas vezes ele fica pressionado pelo síndico, pelo contratante, escuta, como é que a gente vai resolver, como é que vai tratar desse problema? Então o camarada fica meio assodaçado, tá certo? E quer dar uma solução para aquilo e não é, esse não é o objetivo da inspeção predial, mesmo porque realmente, tá? Ela prevê até a realização de inspeções específicas, gente. Então acho que em princípio era isso que eu teria para falar, tá certo? passaria agora, depois o Gulo vai comentar aí os aspectos aí complementares aí também, né? Do ponto de vista dos profissionais mesmo, agradeço a consideração, acho que o próximo slide, né? É isso aí, pessoal, tá aí meus contatos aí, meus endereços aí, agradeço mais uma vez a todos aí também, pelo empenho, pelo batalho aí também, sete anos que a norma também está sendo discutida, né? Para sair agora, realmente acho que de qualquer maneira é um mérito que nós temos um documento aí na mão, tá certo? Que isso aí pode ser aprimorado, pode ser melhorado, né? E ela está falando, vamos dizer, são referências mínimas que precisa fazer, mas você pode adotar, por exemplo, a inspeção credial total, que prevê, né? Conforme a Estela mesmo falou, essa questão de notas técnicas de segurança, nota técnica de degradação, que ajuda você até mesmo saber, tá? Um histórico, tá certo? De uma melhoria, uma tendência de melhoria, uma tendência de decréscimo, tá? Na qualidade da manutenção praticada a medificação. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. é um prazer estar com vocês, como também a minha responsabilidade acaba sendo maior, né? Pra poder tentar fechar o evento da forma mais prática e que o usufruto de todos que estejam escutando seja o maior possível. Bom, a primeira coisa que a gente deve falar é o seguinte, essa norma, ela está recém em vigência e muito do que eu vou falar aqui, é uma interpretação nossa, né? E, obviamente, com o passar do trabalho, enfim, da vivência na inspeção predial utilizando essa norma, muita coisa deve se mudar, até mesmo, acredito, uma revisão da norma, né? E até mesmo a interpretação de alguns capítulos da norma, né? Bom, a nossa ideia aqui é colocar as principais mudanças da norma sobre o ponto de vista do pensador de serviço, do engenheiro diagnóstico, né? Bom, o primeiro já foi colocado tanto pelo Tito quanto pelo Cabral, né? Não tem como você acaba sendo envolvido pelo Código de Defesa do Consumidor, que coloca que qualquer produto colocado no mercado e se existir uma norma técnica, tem que ser atendido, né? Também, igual ao Tito, concordo que não deve ser, não deve ser, esse não é o caminho, eu não entendo que esse é o caminho, e sim o caminho da técnica, né? Bom, a primeira situação importante colocar nesse momento é o seguinte, até então, a norma e a própria norma de inspeção, né? Da BNT, ela se originou da norma do IBAP, né? O que que eu quero colocar com isso? O mercado, até hoje, vem praticando o quê? A norma de inspeção do IBAP, né? Então, quando a gente for falar aqui das principais diferenças, por óbvio, quem vai entender bem é quem pratica, né? Ou quem praticava a inspeção periodial seguindo a norma do IBAP, que até então, ela é utilizada pela grande maioria dos profissionais. Não obstante, o Instituto de Engenharia tenha a norma de inspeção periodial total, que também puxa um pouco do IBAP, mesmo porque o título ívio, né? Ele organizou essa norma no IBAP, ok? Bom, e o que eu entendi de alguma das mudanças, né? E que particularmente, para mim, era um problema, né? Quando você era chamado por um cliente, para entregar a ele o orçamento da inspeção periodial. E, muitas vezes, neste caminho, você não tem a noção, né? De entender se aquela edificação seria melhor o nível 1, nível 2 de inspeção, ou nível 3 de inspeção periodial. Porque, basicamente, pela norma do IBAP, o que muda é a complexidade e, também, o estado, não é? De conservação dessa edificação. Por exemplo, você poderia ser contratado para inspecionar um prédio de 20 anos, mas muito bem conservado, né? Por exemplo, com toda a parte de instalação elétrica renovada. Então, poderia, inclusive, com laudo e RT, então, embora com 20 anos, poderíamos continuar na inspeção nível 1, né? Mas isso incomodava muito, porque você, muitas vezes, você poderia ingressar com o nível de inspeção, talvez, desnecessário, né? Isso, para mim, foi uma grande vantagem, não é? Na norma de inspeção da BNT. Por quê? A norma de inspeção da BNT não deixa claro qual é o nível, qual é a profundidade. Mas, sim, e aí eu acho correto, não é? A partir do aprofundamento do trabalho da inspeção, você pode, ao final da sua inspeção, mesmo no transcorrer da inspeção, chegar ao seu cliente e colocar que há necessidade de algum especialista. Pode ser elétrica, pode ser fundação, pode ser de estrutura, não é? Só que uma parte, desde que você preveja isso no contrato, não é? Agora, uma situação, e agora começa a complicar um pouco na norma da BNT. Em que sentido, não é? Quando se falava em auditoria, na norma de inspeção predial até então praticada, ela era entendida com nível 3 de inspeção predial do IBAP. Agora, não. Essa é a grande alteração da norma da BNT. Você vai auditar e avaliar o plano de manutenção, além de toda a inspeção que você faz atrás de anomalia e não conformidade. E o que gerou isso para o inspetor predial? Maior responsabilidade. Agora, o inspetor predial, ele vai responder sobre, desde uma inspeção, uma anomalia que, porventura, ele não tenha percebido, até ele não ter atentado que aquele tipo de manutenção não é mais adequada. ou, por exemplo, não checou na documentação de manutenção se era aquela realmente a manutenção preconizada pelo fornecedor, pelo fabricante. Obviamente, essa inspeção predial regrada pela BNT vai exigir muito mais tempo do profissional. Então, aquele profissional, e eu mesmo, acredito que eu ia cair no erro essa semana, acabei de mandar uma proposta de inspeção predial, mas não incluí o plus. E qual é o plus? É muito plus. Você vai ter que analisar, e está muito claro isso na norma, você vai ter que analisar o plano de manutenção predial, se ele até, a norma pede ser coerente ou não, com o plano de manutenção dado pelo construtor. Aí começam as complicações. A primeira situação é que você vai ter que verificar se há coerência do plano de manutenção em relação ao que foi recomendado pela construtora. Aí eu tenho as minhas críticas, e as minhas críticas com relação a só verificar se o plano de manutenção é coerente com o da construtora, vai ser a minha palestra de amanhã. Amanhã eu vou colocar as críticas, os contras, que eu acho que é contra, que veio dessa norma de inspeção predial. Mas o importante é que o inspetor predial vai ter que agora analisar o plano de manutenção predial, com o que está coerente. E, complicando um pouco mais, porque não digo que é um pouco mais, mas é muito, eu queria saber como é que o inspetor predial vai conseguir na integridade, ou que nem o Tito muito bem colocou, de uma forma global, como ele vai conseguir constatar se as atividades forem executadas exatamente como o plano de manutenção coloca? Me respondam. Como ele vai conseguir? Não vai conseguir. Vai ser a entrevista técnica que ele vai fazer com o gestor predial, com o síndico, com o responsável pela manutenção, e vai parar por aí. Ele não está, o dia a dia, lá acompanhando as atividades do plano de manutenção. Outra coisa, ele vai ter que entrar dentro dos manuais dos fabricantes, dos fornecedores, e até mesmo verificar se existem documentos que comprovam se essa manutenção foi feita. então agora existe até uma auditoria administrativa técnica, ou seja, na devida analogia que eu faço, acho que a norma de inspeção predial está da mesma forma que a norma de desempenho está para os projetistas e a norma de inspeção predial está para os inspetores. A responsabilidade do inspetor predial vai ser de tudo, assim como a norma de desempenho jogou toda a responsabilidade ou a grande maior parte para os projetistas. Outra situação, agora o inspetor predial vai ter que avaliar o uso da edificação, se está sendo usado de acordo com o que foi projetado. E a norma Coler coloca ainda que se não tiver dados, que o inspetor predial procure dados. Por exemplo, se ele suspeita que aquela laje está sendo sobrecarregada e o prédio tem 30 anos, me expliquem como que o inspetor predial vai poder falar buscando em dados. Não tem. Ou seja, ficou realmente um tiro de canhão. Só que, para ser um tiro de canhão, precisa existir profissional hábil para colocar a bola dentro deste canhão gigantesco. e aí, repetindo, parafraseando o que o Tito falou, vão ter que ser muitos profissionais, multidisciplinar, para você conseguir atender toda a norma de inspeção. Ordenação das prioridades. A norma de inspeção do IBAP, e foi aí que eu aprendi, aprendi inclusive com o Tito, o que vinha a ser o GUT. E a norma de inspeção nacional do IBAP coloca o uso do GUT como ferramenta de ordenação. Quem, se tiver algum aluno aí me assistindo, sabe que eu coloco a maravilha que é essa ferramenta do GUT. Agora, não existe mais. Ou seja, se você quiser usar a ferramenta do GUT e dar ordenação de item a item para o seu cliente, vai ser um plus a mais que você vai ofertar para o seu cliente. Venhamos, colegas, com a concorrência que a gente vem assistindo, você vai colocar um GUT para 150, 200 itens de manutenção? Difícil, não é? E a BNT coloca o seguinte, não, agora vão ser três níveis de prioridade que você vai ordenar, ou seja, três patamares. E aí vejam o que vem a ser os três patamares. Do lado esquerdo, é o que usualmente nós entregamos, o meu escritório, fazer o Merchan, a MG Consult, é o que a MG Consult entrega. Vejam do lado esquerdo, o que eu coloco? Eu coloco, eu ordeno do primeiro item até o centésimo, oitavo, vejam do lado, isso do lado esquerdo, vejam do lado direito, é o que você vai entregar para o seu cliente. Você vai entregar para o seu cliente agora o quê? Uma série de itens que vai ter prioridade 1. Outros itens vão ter prioridade 2 e outros itens prioridade 3. O teu cliente vai ficar muito feliz porque ele vai falar qual o comércio dentro da prioridade 1 e se tiver só situações de risco que envolvam a solidez e a saúde da edificação, vai ser tudo prioridade 1. Não, você vai ter que oferecer esse plus a mais. Você, eu, particularmente, eu devo continuar com o GUT. Então, vejam só, pessoal, tudo isso que eu coloquei, obviamente, essa norma, acredito que poucos profissionais já tenham tido tempo de praticar ou talvez estejam entregando agora uma norma nesta vigência. Então, tudo vai ser muito trabalhado, há sim a necessidade de revisão dessa norma. Quem tiver oportunidade, nos assista amanhã, vamos ter excelentes palestras. Eu, particularmente, vou falar o quê? Vou criticar o que eu acho que foi errado dessa norma. Mas, como sempre, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu não tenho dúvida que essa norma só vai trazer benefício, porque agora a gente vai partir de um princípio, de uma metodologia mínima de inspeção. Isso é bom? Muito bom, principalmente para aquele profissional que não é tão experiente ou recém-formado, aquele que está ingressando agora na área. Mas eu acho que há muito ainda a melhorar. E agora, o que eu coloco no grande resumo? Que o escopo do trabalho de inspeção predial vai incrementar muito o tempo demandado na inspeção. E muito em análise, auditoria e documentação técnica e administrativa, referente aos procedimentos de manutenção. por isso que eu, inclusive, durante a norma, eu cheguei a colocar, eu participei representando o Instituto de Engenharia. Por que não, talvez, uma norma de inspeção de manutenção predial? Enfim, é uma ideia, porque nesta norma está muito voltado para o quê? Para checar os procedimentos de manutenção. Enfim, e, obviamente, como eu coloquei, vai aumentar muito a responsabilidade técnica dos profissionais. Ok? Bom, fica por aqui. Não sei se eu falei rápido, se eu falei... Enfim, espero que vocês tenham entendido que é uma norma que vai ser colocada em prática agora. Tem muita coisa ainda a se evoluir. Posso até, em um outro conceito, posso ter exagerado. Mas essa é a impressão de quem pratica, e não faz pouco tempo que eu pratico inspeção predial e essas dificuldades, a complexidade que ficou essa norma. Passo agora a palavra à Débora e passo também a palavra à Miriana, que deve encerrar o evento. Boa noite, muito obrigado a todos. Eu vou falar só um instantinho e depois eu passo a palavra para a Débora. Temos várias perguntas, tanto no que... Eu nunca sei falar, sabe? Para mim é o quê? Ah! E teve várias perguntas no YouTube que eu também já passei para a Débora. Então, agora, eu acho que é o instante de vamos responder. E aqueles que estão por aí, por favor, façam perguntas. e eu quero dar um lembrete. Ao final do evento, tanto no YouTube como aqui no Zoom, vai ter uma ficha para vocês avaliarem esse evento. É muito importante que vocês respondam. Débora, a palavra é toda sua. Obrigada, Mir. Bom, primeira, temos uma pergunta aqui do Gabriel Coelho, que é para o professor Tito e fala para os demais também, mas podemos ser diretamente para o Tito para direcionar. Comente sobre a avaliação de estabilidade estrutural das edificações descrita na norma de inspeção predial em que o trabalho do profissional inspetor é predominantemente sensorial. Muito bem. Realmente, sendo multidisciplinar, dependendo da patologia, dependendo da anomalia, o colega aqui está falando de estrutura, mas isso poderia ser de revestimento, poderia ser de instalação elétrica, certo? Dependendo da complexidade, evidentemente, você vai recomendar um aprofundamento dos exames, eventualmente, até um ensaio, certa retirada de amostra para você verificar, está certo? A profundidade do problema. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o primeiro objetivo, está certo? É criar a cultura da inspeção e da manutenção. Sempre nós, engenheiros, gostamos de complicar. A gente já vai pegar o primeiro prédio do colega, aí já tem um problema estrutural, Oi, Yamamura, que os calculistas vão ter dificuldade para apurar, já vão ter que examinar até o projeto. Na realidade, colega, 90% dos casos é cálho entupida, é ralo entupido, a turma não cuida de nada, as coisas comezinhas e mais simples não são verificadas na edificação. Agora, um engenheiro com relativa experiência, como comentou o Cabral, comentou o Guru, ele, evidentemente, vai ver o nível de gravidade dos problemas para, evidentemente, saber se há necessidade de um aprofundamento ou não. Uma trinca lá numa fissura, num elemento estrutural, não é pecado mortal, isso acontece em toda estrutura. Agora, evidentemente, tem lá armadura exposta, tem trinca trespassando uma viga, e, evidentemente, a gente vai ter que examinar o projeto, chamar o calculista para fazer um aprofundamento do estudo do caso, até porque a norma diz que você tem que fazer a recomendação de recuperação, então, aí a coisa já vai para um nível de complexidade maior. Agora, isso vai para elétrica, isso vai para revestimento, agora, a gente tem que imaginar um prédio de padrão médio com os problemas mais usuais, em que o síndico é um leigo em 90% dos condomínios e que não tem engenharia nenhuma. Então, a norma vai ser muito útil para gerar essa cultura de se cuidar do prédio, para se prolongar a sua vida útil e, evidentemente, para valorizar a edificação. Não sei se eu respondi ao colega, mas acho que é mais ou menos por aí. Acho que posso complementar aqui alguma coisa, no sentido que, olha, você pega na própria escopo da norma, ela fala aqui, olha, que pode ser recomendada a contratação de inspeção predial especializada ou outras ações para que se possa aprofundar e refinar o diagnóstico. Então, ela mesmo já está... Ela mesmo, a própria norma, já está prevendo já essa possibilidade. Então, não necessariamente você, numa inspeção predial, você já tem que fazer já o diagnóstico, apresentar aquela receita completa, mesmo porque ela não se presta para isso. Agora, uma inspeção especializada, ela pode ser, inclusive, a parte da recomendação. Era isso que eu teria que complementar. A Celina está falando aqui, comentando, que essa palestra deve chegar aos síndicos, gestores de condomínio, administradoras de condomínio. E, em complementação, o Odair Vinagreiro, ele cumprimenta a todos e fala o seguinte. Pelo que eu entendi, podemos colocar o síndico em cheque, pois, se ele não fizer uma inspeção, ele pode incorrer em crime? Bom, eu posso responder, porque eu coloquei esse aspecto. O síndico pode responder por um crime se acontecer um ascendente com vítima no prédio por descuido da conservação do edifício. É isso que diz a lei. Está certo? Então, vou até ler novamente aqui para o Odair e sirva para os colegas. Está certo? O artigo 132. Porque, se você deixa, por exemplo, uma fiação de iluminação de piscina sujeito a contato com a água, você vai energizar a piscina. Se uma criança for mergulhar ali, pode sofrer um choque e, eventualmente, até mortal. Ora, se o síndico não cuidou, das instalações da piscina adequadamente, ele vai responder por aquele acidente com aquela pessoa, por aquela morte. Artigo 132 do Código Penal. Está aqui, olha. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente. Ou seja, aquela piscina estava numa situação de perigo e o síndico é que deixou aquilo, enfim, essa exposição para que as pessoas eventualmente corressem o risco de um acidente. Então, o síndico pode pegar uma cadeia, sim. Ok. O Douglas está perguntando aqui, a norma vai ter periodicidade das inspeções? Isso eu já tinha abordado aqui na minha apresentação. Ela prevê que ela tenha realmente uma periodicidade que ela deve se ater. Primeiramente, se existe alguma lei, algum regulamento, alguma instrução técnica, então isso é o primeiro ponto. E depois ela considera também que o próprio profissional, quando ele emitir o seu laudo, isso é uma falha da norma, porque ela não fala na relação do laudo, dos itens do laudo, que você atribua a questão da periodicidade. Mas ela fala, não sei exatamente aqui qual é o item, mas, enfim, ela fala que essa questão do profissional em relação ao profissional habilitado, o profissional que elaborou o laudo, ele pode prever a periodicidade. E aquele exemplo até que eu dei, você tem uma coisa realmente muito grave, você de repente já vai prever até uma interdição, você verifica até uma questão estrutural lá grave, você prevê também que seja feito o serviço de imediato, seja feito até um escoramento, uma elétrica lá também aponta e pega fogo o centro de medição, uma fachada já, então você vai recomendar que seja feito aquele serviço ou ainda conforme foi falado na resposta anterior, até que seja feita até uma inspeção especializada, então isso é possível e logicamente que as inspeções normais, as recomendações normais, conforme o Tito falou que é a grande maioria, o próprio condomínio não precisa ter um tempo até mesmo para se programar, organizar, contratar um projeto, contratar a própria execução do trabalho ao longo do tempo, então essa questão da periodicidade fica realmente a critério, segundo aquela ordem, a respeito de uma lei se tiver na cidade, na cidade ou no Estado, um regulamento ou ainda na recomendação do próprio profissional. Eu, sobre periodicidade, acho que eu tenho uma referência que esclarece tudo, a periodicidade é a mesma do ser humano fazendo o seu check-up e indo ao médico, o prédio novo, saudável, ele tem uma periodicidade de visita ao médico longa, agora um prédio já mais antigo, com muita idade, ele tem que ter uma periodicidade maior de inspeção porque os problemas vão surgindo e vão se agravando de uma maneira mais acelerada, então não existe uma regra única, o prazo tem que ser esse, tudo depende das condições do prédio, agora, evidentemente que existe um aspecto comercial, é como os dentistas, os dentistas são muito inteligentes nesse setor, o Cabral, porque eles dizem o seguinte, tem que ir no dentista a cada seis meses, depende da idade da pessoa, mas é mais ou menos um chavão que os dentistas conseguiram pregar na sociedade, então o que eu diria é o seguinte, que um prazo que a gente pode considerar como um médio ideal, ou meio genérico, seria dois anos, isso aí até Paulo Grandinski que dizia, é a passagem de duas vezes as quatro estações do ano, e aí ocorrem as variações térmicas, as variações, enfim, dois anos um prazo médio, agora, o Cabral está certo, tem prédio que está com problema, ele vai fazer outra inspeção daqui seis meses para ver se recuperaram lá os problemas que tinham, ou se a coisa se agravou ou não, isso tudo varia muito. Perfeito. Gulo, essa é para você, a Criar e Arquitetura está perguntando, seria irregular utilizarmos o Guti e não em três grupos? Então, aí, eu diria, o ideal seria fazer as duas coisas, né, é aquela história, existe a norma, a norma está aí, a norma cria três patamares de prioridade, né, que normalmente a gente já classificava na inspeção predial, que era o grau de risco, que era o grau de risco mínimo, regular ou crítico, agora virou prioridade um, prioridade dois, prioridade três, né, então eu aconselho aos colegas, né, principalmente enquanto a gente ainda não sente exatamente qual a evolução dessa norma, não é, e aquilo que eu sempre coloco, atrás de toda assinatura nossa no laudo, pode existir algum advogado pronto para, né, ficar aí do seu lado da mordidinha, então eu acho interessante, sim, colocar os patamares e entregar com o Guti, né, desde que você receba para isso, né, tenha certeza que o teu valor vai ter que ser superior aos demais colegas. Certo. A Celina está perguntando se, ela gostaria de saber se os conselhos em engenharia de arquitetura e o próprio IBAP, o Instituto de Engenharia, podem reforçar na obrigatoriedade nas inspeções prediais e nas autobistorias, como no caso da lei 6.400 no Rio de Janeiro. sobre esse aspecto, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu acho que sim, se nós lutarmos pela lei, a gente está lutando pelo mercado de trabalho e pela obrigatoriedade efetiva da lei. Tá certo? Então, eu sou um defensor dessa ideia, inclusive o que eu digo é o seguinte, que a lei deveria ter três artigos. O primeiro artigo, todo prédio deve ter um engenheiro responsável pela sua manutenção e segurança. Segundo artigo, tem que ter o certificado de inspeção predial na portaria do prédio. E o terceiro artigo são as sanções, se não fizer isso, tem multa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Seriam três artigos, que aí, todo prédio tendo um engenheiro responsável, ele vai convocar, ele vai pedir a inspeção predial, vai ser a primeira providência dele, para obrigar o condomínio a fazer a manutenção consoante as recomendações. Eu já fiz uma palestra sobre isso no Rio Grande do Sul, no CREA de lá, o presidente do CREA na época achou a ideia ótima, na Bahia, em Salvador, num seminário lá, até junto com o Paulo Helene, recentemente estivemos em Fortaleza, muita gente está entendendo que a lei seria essa, porque a gente quer a lei de inspeção predial, aí viria aquele comérciozinho de laudo, de mamura, o cara faz um laudinho por 500 merréis lá, só para atender a lei. Agora, se tem um engenheiro responsável, o cara vai cuidar do prédio, porque o paralelo da medicina é o paciente e o prédio. Se você quer se cuidar, você vai no médico, faz lá o seu check-up, faz seu tratamento de saúde. Se você não quer, você vai ter um infarto mais adiante, um derrame, vai morrer, o problema é só seu. Agora, edificação, não. A edificação é a população que está usando, principalmente os prédios de uso, uso múltiplo, uso comum. então deveria ser, ter um médico responsável que é o engenheiro, o inspetor ou o arquiteto, evidentemente. Agora, no Brasil é aquilo que eu falei, precisa morrer para depois a turma fazer lei. Então, tem lei de inspeção de estádio? Estou perguntando para vocês, tem lei? Tem lei de inspeção de estádio? Lógico que tem, colegas, tem lei. Por que tem lei? Porque desabou a arquibancada lá do edifício Fonte Nova, morreu um monte de gente. Então, infelizmente, é isso aí. A gente precisa aguardar a morte de um monte de gente, aí as leis vão surgir e aí o trabalho de engenharia nas edificações vai ser valorizado. Porque, por enquanto, nós aqui ficamos todos emocionados com as normas. Ai, que delícia. Tem esse detalhe do Gucci para a gente discutir. Tem lá a recomendação técnica com o engenheiro calculista que eu vou chamar. Isso aí não adianta nada. A sociedade não se emociona, não tem a cultura e não faz a manutenção. Temos que lutar pela lei, sim. Isso aí é missão do Instituto de Engenharia, é missão do IBAP, é missão principalmente do CREA com fé, que poderia defender o mercado de trabalho dos engenheiros. Porque penalizar os engenheiros e cobrar os CREA são magníficos. São magníficos. Se tiver a metade da competência para lutar pela defesa do mercado de trabalho dos engenheiros, vai ser um espetáculo. Apesar que a lei do CREA, salvo o melhor juízo, não foi feita para treinar ou para valorizar ou para aperfeiçoar o mercado. Parece-me que foi feita para punir mesmo, para fiscalizar. Então, o que a gente tem que pensar também é, eventualmente, mudar a lei do CREA com fé, para que também defenda os profissionais e o mercado de trabalho, como fazem os médicos, os advogados, os dentistas, os contadores, etc. Eu posso trazer aqui uma colaboração de uma outra live que eu também andei participando. O pessoal sugeriu que as próprias convenções de condomínio já façam a previsão da manutenção predial. Acho que seria já um reforço a mais que daria força até para o síndico para que ele, como estaria na própria convenção, para que ele se obrigasse a promover a inspeção predial. Eu digo também até quando a gente está no âmbito dos construtores que isso aí no próprio contrato de venda e compra eles poderiam colocar uma previsão de ter uma inspeção predial. Você pega uma inspeção predial, um prédio de 20, 25 andares vai custar uma faixa de 25 mil reais agora com esse melhoramento um pouco mais, 30 mil, 30 e poucos mil reais. O que é que é para um próprio construtor pagar isso aí, está certo? Por volta do terceiro, quarto, quinto ano eu acho que é uma possibilidade e sem contar a própria o me engana que eu gosto, parece que a turma gosta do me engana que eu gosto, vamos pagar o mínimo, o mínimo, o mínimo, ainda vamos arrochar e vamos ainda, está certo? Agora eu pergunto, eu já fiz esse questionamento anterior, você está cuidando da sua saúde ou você procura ir em um bom hospital, procura pegar um bom médico, procura pegar um especialista, pega a referência, vê quem se tratou, que se teve um bom resultado com aquele médico. agora por que com a saúde do seu prédio você vai atrás de um curandeiro charlatão, aperta não sei o que lá e quer que o cara faça mágica, agora vai fazer o que? Não dá, vai cair mesmo o prédio, tomara que... É uma loucura, mas é por isso que cai o prédio, não é que tomara que... É o Zé da Culé, né, Cabral? É o Zé da Culé, é o Zé da Culé, a turma quer o Zé da Culé. O maior concorrente nosso, que era isso aí que eu ia completar, nós temos um concorrente grande aí também, tem o Zé da Culé, o Pica-Fio e o Fumacinha, é a trinca que se apresenta aí direto aí também, tá certo? Chá comigo, tal, eu faço, eu resolvo, não sei o que lá e quando entra a técnica, o Tito tem toda a razão aí também, a turma não quer dar mão apamatória, prefere chamar o mestrão, o Zé da Culé realmente não tem condições, então a coisa só vai dar problema, né, para não falar um palavrão aqui também, não tenha dúvida, não pode ser, a conta não fecha. Eu queria fazer uma contribuição também, porque assim, eu acho que a lei ia fazer com que os condomínios e os moradores, os donos das edificações contratassem a inspeção predial, porque a inspeção, a norma de inspeção predial está regindo o serviço de inspeção predial, então quem vai executar o serviço vai seguir a norma, mas a norma não obriga que o condomínio faça, é uma norma para limitar o serviço, para quem estiver fazendo o serviço seguir, mas ela não obriga que o condomínio faça exatamente, então a norma entraria nisso, mas para aplicar para o uso e não para quem faz a inspeção. eu queria falar uma coisa que eu sempre falo quando a gente parte para normas, a gente parte para normas e se a gente chegar num zero, a gente vai ver que tem norma suficiente, porque todo mundo sabe, você vai contratar alguém para reformar, tem que ser engenheiro, tem coisas que já são pré-determinadas, ah, mas a pessoa não entendeu, então nós vamos fazer uma norma no sentido do quê? De punir, se você não fizer, você está punido, opa, daí o cara vai pensar, mexeu no bolso, eu vou começar a cumprir, só que daí eu vou lembrar o que o Tito e o Cabral falaram, vai existir o Zé da Colher que vai fazer a expressão e vai ter um engenheiro ou um arquiteto com todo o respeito à classe, pelo amor de Deus, não quero menosprezar ninguém aqui, que vai vender o creia dele, a RTE, assinatura, por 200 reais no poste, você vai chegar assim no poste, é vende-se lá do inspeção, 200 reais do RTE. Então eu acho que esse nosso trabalho, ele é muito maior, vamos fazer a lei? Vamos, vamos garantir? Vamos, mas a gente precisa, na verdade, é conscientizar, o síndico, pode ser, conscientizar o morador de cada prédio que precisa fazer, porque o morador, a sociedade conscientizada, ela põe o síndico na parede, e explica para o síndico, se você não fizer, você vai ser processado, civil e criminalmente, se a pastilha cair na cabeça da menininha na piscina e ela morrer, você está preso. Eu posso estar falando tudo furado, em função de tudo que eu ouvi agora, mas a gente sabe que lei, que essas coisas, as pessoas driblam e colegas nossos compactuam com essa driblada, a gente comentou muito no nosso grupo que saiu, não esqueci o nome, vende-se laudo, 350 reais do RT. Como é que você vai competir com esse cara? Então, é para pensar, é para pensar. Obrigada. Certo. O arquiteto Laerte Sakai, nosso amigo, ele está perguntando se o termo, o conceito manifestação patológica deve ser evitada ou substituída pelo termo irregularidade. Bom, eu posso responder. Na verdade, existe uma série de terminologias, está certo? e a manifestação patológica, você pega até a própria, não sei se tem definição de manifestação patológica aqui, acho que não tem definição, tem até manifestação patológica, a definição de manifestação patológica aqui, é o item 3.17, ocorrência resultante de um mecanismo de degradação, sinais ou sintomas decorrente da existência de mecanismos ou processos de degradação de materiais, componentes ou sistema que contribuem ou atuam no sentido de reduzir seu desempenho. Agora, vamos verificar irregularidade, irregularidade já é mais abrangente, irregularidade, deixa eu ver aqui onde é que está o item irregularidade, que também tem a definição aqui, um momento aqui, deixa eu só me achar aqui, conservação, e tem irregularidade, eu não estou achando, mas eu tinha lido, alguém está com a norma aí também? Irregularidade é um termo mais genérico, não é? É, porque, eu até falei que é um pouco mais genérico, eu não estou localizando, mas irregularidade, ela pode ser uma irregularidade do ponto de vista de documento, pode ser do ponto de vista de projeto, aí associa a uma anomalia, pode ser até uma irregularidade do ponto de vista de construção, a obra está irregular, se a obra está irregular, você pode regularizar, se ela estiver dentro, vamos dizer, dos coeficientes lá de segurança, está certo? Então, é diferente, se ela estiver do ponto de vista de projeto layout, o layout está diferente do que foi aprovado, então, é uma irregularidade, você vai lá e regulariza, tá? Então, o enfoque da irregularidade, ela é bem mais ampla, né? E eu acho que a manifestação patológica associada, vamos dizer, à doença, você está falando da doença, né? Porque não pode confundir patologia, né? Porque a patologia, patologia, patologias, a patologia, ó, eu estou identificando uma série de patologias na fachada, não, está identificando uma série de manifestações patológicas na fachada, agora, através da patologia, tá? Que vai estudar o mecanismo de ação, Então, a patologia é a ciência, a manifestação patológica é o sintoma, é o efeito que você pretende demonstrar, agora, a irregularidade é uma palavra muito mais ampla, que pode ser até do ponto de vista de irregularidade, de layout, irregularidade de documentação, tá certo? A irregularidade de um documento, por exemplo, um documento foi falsificado, você pegou lá um atestado lá de SPDA, sei lá, algum documento lá, falsificou, ou você pegou lá um laudo de inspeção de caixa d'água, de salubridade de caixa d'água lá também, de repente, você fabricou, então, é irregular, então, existe realmente a diferença, então, manifestação patológica, né, não pode ser utilizada como sendo sinônimo de irregularidade, não pode ser substituída, na minha opinião. Obrigado, Laércio, um abraço aí para você. Eu só gostaria de acrescentar que, na origem, nós classificamos lá no IBAP, tá certo? Problemas de origem construtiva, anomalia, o termo que nós priorizamos. Problemas de manutenção, falha, né, esses são os conceitos mais tradicionais do nosso meio. E problemas de uso, é irregularidade de uso. tanto é que a norma aqui fala em uso regular e uso irregular. Então, a palavra irregularidade, pela norma aqui, fica melhor para o uso. Em que pese que, na conceituação de falha, Cabral, você veja que a norma é dúbia. Na conceituação de falha, ela diz, irregularidade ou anormalidade que implica no término da capacidade de cumprir as suas funções e tal. Que é falha de uso, operação e manutenção. Tá certo? Mas, normalmente, Laerte Sakai, irregularidade é de uso. Uso regular, uso irregular. Falha de manutenção e anomalia construtiva. Não vamos complicar. Já vai de manifestação patológica, é lindo. É que nem também tem umas palavras, né, que os colegas adoram, que é para complicar, mistificar a coisa, né? Então, efluorescência. Está cheio de efluorescência e tal. O síntico já pensa que o prédio vai cair. É bacana. São as palavras bacanas. Mas a gente precisa usar com moderação, né, essas coisas, porque quem vai ler o laudo é o leigo. Isso é que é importante a gente destacar. Então, quanto mais simples e objetiva a redação do laudo, melhor. Certo. Bom, mais uma aqui. Já estamos quase finalizando, né, pessoal? Mas vamos lá. A Durcemar Martins está perguntando como a nova norma não se presta a recebimento de edificações. Qual é o procedimento sugerido para este tipo de demanda? É isso, o Cabral já... Eu já tinha abordado, mas eu posso relembrar aqui o aspecto, né? A norma de inspeção predial, ela fundamentalmente, ela se presta a verificar aspectos de uso, operação e manutenção. Então, o que acontece? Ela também me fala, a edificação precisa ter um histórico de uso, histórico de manutenção para que você faça esse tipo de trabalho. É por isso que eu também elogiei a engenharia diagnóstica, que a engenharia diagnóstica, qual é o objetivo do recebimento de obra? É verificar a documentação, verificar o estado físico da edificação, verificar as condições gerais, está certo? De entrega, se a questão de próprio contrato, de umas matérias que foram especificadas no projeto, layout de projeto, está certo? Então, é uma visão geral da edificação. Então, essas são justamente as tais, como o Tito comentou, as anomalias de ordem endógenas. Então, isso que você pretende verificar, está certo? No recebimento de obra. A questão da documentação, porque tem o próprio anexo A da norma 14037, lá que tem toda a documentação que precisa ser disponibilizada, precisa ser entregue pelo construtor incorporador ao condomínio, se for, ou ao proprietário, ou ao síndico, se for condomínio. Então, a diferença é essa. Então, a ferramenta da inspeção predial para fazer recebimento de obra é inspeção de recebimento de obra. E por que não é vistoria de recebimento de obra? Porque ela vai um pouco além. Ela verifica, ela analisa, está certo? Ela não faz só uma simples constatação. Então, ela é um plus em relação à vistoria. Então, ela constata, ela analisa e dá, inclusive, uma recomendação técnica simplificada. É por isso que a engenharia diagnóstica, ela sai na frente mais uma vez, dá esse destaque e deixa as coisas bem claras. Então, não é vistoria de recebimento de obra, porque ela faz toda uma questão de análise, é uma inspeção de recebimento de obra. E a inspeção predial, como ela analisa aspectos de manutenção, você não tem histórico de manutenção e netificação, ela não se presta para um recebimento de obra. Abraão, só uma pequena parte, quando você faz o recebimento de obra, pelo menos eu que a gente vai no nosso escritório, na verdade, a gente faz o recebimento que a inspeção analisa, mas também audita, não é? Se aquilo que foi entregue, então, no meu caso, as nossas propostas saem como inspeção e auditoria, aí você vai checar a documentação, se o folder publicitário foi aquilo que foi entregue e está de acordo com o folder, memorial descritivo, não é? Coisa que, obviamente, numa entrega de obra, num relatório de entrega, não inclui, não é? Acho que era só essa parte, esse a mais, esse plus. É importante o Gulo falar isso aí também, porque, olha, eu também falo também, não morro do coração também, não fique, não, fui contratado para fazer uma vistoria, então não posso falar, calma, porque a auditoria, porque sempre que você fala de contrato, sempre que você fala de norma, sempre que você fala de especificação, você sempre está fazendo, de uma certa forma, você está fazendo uma auditoria, tá? Então, não morram do coração, não pensem que vocês vão para o inferno quando vocês morrerem, tá? porque isso aí não é pecado mortal, tá certo? Então, não é, você sempre está falando, sempre está fazendo, isso é o que que é? É um plus que, tá certo? A gente fornece na nossa documentação, gente. Então, isso é importante, a gente sempre está se valendo da auditoria, que a auditoria meio que percorre, tá certo? Ela permeia as outras ferramentas, né? Para justamente nos dar um respaldo do que a gente está considerando, né? Então, o Gulo tem razão, porque, na verdade, a auditoria, ela também está aí presente, né? é uma diferença. Então, quando eu morrer, Cabral, eu vou para o céu. Com certeza. É um anjinho aqui na terra já, só está faltando a auréola, vou mandar providenciar. Para nós todos, aliás, porque somos sobreviventes aí, Está tratando aí com essa turma toda aí também, com o espreme do lado, espreme do outro, aperta do lado, aperta do outro, né? E na engenharia, tudo pode, todos podem, né? Mas a turma, eu também costumo falar, você já experimentou ir lá no fórum da entrada no processo, você falar que seu tio é advogado, seu pai é promotor? O cara não, o cara sabe que precisa de um advogado. Agora, por quê? Quando precisa de um engenheiro ou do arquiteto, ele se vale de qualquer um. A risca, né? Então, o risco é dele, ele está correndo risco, né? Vai quebrar a cara, é o que a gente tem visto por aí, né? Débora, continue. Não tem mais perguntas? É que tem, são inúmeras, são muitas. Vamos lá. E a gente já está finalizando aqui com o horário e vou fazer mais uma para a gente estar quase, acho que terminando, tá? Esse aqui só informando, as apresentações foram boas, foram boas, oportunidades de aprendizados. Pergunto, algum órgão, prefeitura, creia ou outro, irá fazer a exigência da aplicação da lei aos prédios em São Paulo? Isso já foi falado, né? Porque não tem lei em São Paulo, né? Então, a gente só tem a norma conforme já, todos vocês já mencionaram e explicaram. Nessa parte, porque tem pessoas que são extremamente contra essa lei. Em São Paulo, tem uma forte corrente que não quer essa lei, da obrigatoriedade da inspeção predial. Você só vai renovar o vará se você tiver o laudo. Você só vai não sei o quê se você tiver o laudo. Então, assim, o Titus já começou até a rir, né? Titus já conversou muito sobre isso. existe uma corrente muito forte que dá contra. São Paulo tenta aprovar essa lei. Nossa, eu acho que desde que eu me formei, eu acho que no mínimo tido uns 20 anos que a gente tenta passar essa lei aqui e ela não vai. Então, existe uma forte corrente trabalhando contra a passagem dessa lei. Para nós seria perfeita? Seria maravilhosa. Garantida. Eu apoio essa lei. O Instituto várias vezes já leu, minutou, vamos mandar. É uma coisa que a pauta da nossa diretoria, acho que constantemente, tá? eu, Cabral, que tá na mesma mesa que eu há anos. Mas é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que vai além da vontade, ela é muito mais política do que técnica. Por isso, quando eu falei conscientizar pessoas, faz um movimento muito maior. Porque a gente, como engenheiro, escuta o seguinte, e arquiteto, escuta o seguinte, quando você começa esse movimento de aprovar a lei, vocês estão criando reserva de mercado, vocês agora querem ter um síntico no prédio, vocês estão procurando mais serviço. Então, assim, vou repetir a fala 20 vezes, quando o cara que mora no prédio tiver a certeza que precisa, ele não tem política a pensar, ele não é engenheiro, ele não é nada, ele vai começar a pedir por quê? Porque ele é um habitante, um morador, ele é a sociedade que quer se resguardar. Porque a gente está vendo no Covid agora, a gente está vendo de perto. A técnica nossa perdeu para a política. Os médicos que tem o CREA, a fala deles foi para lugar nenhum. A gente acredita no político para abrir ou fechar. Por quê? Porque convém. Então, determinadas situações convém a uma sociedade. Ah, mexe no bolso. Eu sei que a minha fala é muito amorzinho, muita florzinha, mas eu acredito muito na minha fala. Se não tiver um movimento de sociedade, a gente não chega de lugar nenhum, porque a política é maior do que a nossa vontade. Está online, né? E está no YouTube. Bora. O que eu gostaria de acrescentar, Miriana, é que essa tentativa de conscientização, ela já foi feita na década de 90, antes de implantarmos a inspeção predial no IBAP. Tinha até um livreto, foi elaborado entre o CREA e o IBAP, que se chamava A Saúde das Edificações. Esse livreto tinha um problema, porque como nós não tínhamos a visão da engenharia diagnóstica e não existia a inspeção predial, o livreto remetia para a vistoria cautelar, entrar com ação cautelar, fazer perícia, mas o livreto mostrava os problemas construtivos, a necessidade de manutenção. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês que eu acho que eu tenho um exemplar. Agora, isso aí precisa ser refeito de uma maneira moderna. Ao invés de remeter o condomínio para brigar, remeter o condomínio para fazer a inspeção predial, para fazer a manutenção. Isso aí, o IBAP, o CREA, o Instituto de Engenharia podem lutar por isso novamente. Eu acho que esse aspecto de conscientização, de cultura, eu abordei, concordo com você, Miriana. Obrigada. O segundo aspecto é a tragédia. Só a tragédia também traz. A tragédia para morrer parente de político e tal, aí a tragédia também traz. Porque o bom senso, o equilíbrio, é como você falou, tem os interesses econômicos. A turma que mexe com o condomínio fala assim, o que eu vou ganhar de dinheiro com isso? Ah, eu não ganho nada, então não me interessa. Vou lutar contra. e o acidente, e a morte que pode ocorrer? Você veja, falta o bom senso. A gente não pode contar com o bom senso. Então, nós temos que lutar pela cultura, concordo com você, pela tentativa de uma lei que também é difícil, mas o torcer, que não é o caso, nós não vamos torcer pelo acidente, mas, infelizmente, é a realidade. deixa eu até pegar esse livreto aí para mostrar para vocês. Dito rapidinho, o ideal seria que todos os síndicos, né, Gulo, assim, todos os síndicos fossem engenheiros, porque resolve, o síndico engenheiro resolve metade desse problema. Talvez essa fosse a lei. Aí, a saúde dos edifícios. Isso aqui, foi na gestão, na gestão do Tarcísio, do Bec Lopes, e André Defásio, como presidente do CREA. Agora, esse aqui já é a segunda versão, que antes dessa teve uma outra. Foi quando ocorreu, se não me ocorre, acho que foi em 97, o desabamento do edifício Itália, que a Estela comentou aqui. Aí, poxa vida, e também o Palace. Aí, o CREA fez isso em São Paulo. Está aqui, olha. Eu tinha vários exemplares, agora só tenho um disso aqui. Teve até um patrocínio aí, em 700. Na verdade, completando aí tudo, é uma conjunção de fatores e a gente tem que se unir. A gente não pode estar brigando, se dividindo, porque, infelizmente, nós, o meio técnico, a gente é cheio de querer achar um responsável. Quem é o culpado? A primeira coisa, quem é o culpado? Em vez de a gente sentar, vamos organizar, vamos partir daqui para frente. agora tem que ter realmente um pouco de forçação de barra aí também, porque a turma não se conscientiza por si só, não. Você vê o próprio cinto de segurança, que acho que é o exemplo mais prático, da conscientização forçada na base da lei. Então, é isso aí. E acho que, para finalizar, tem um amigo meu aí também que gosta de fazer um comparativo entre a lei e o casamento, que eu gostaria que ele esterrasse com chave de ouro. Ô, Tito, essa é para você, aquele... O que eu digo, que norma sem lei é que nem namoro sem beijo. A coisa é sem graça, ela não prospera. Ou então, tem o italiano aqui, ele sabe também, é que nem macarrão sem queijo. Também não vai. Precisa ter. Então, norma técnica por norma técnica, fica esse nhenhenhen de engenheiro, arquiteto, põe isso, põe aquilo, manifestação patológica e endógeno daqui, que coisa... E, enquanto isso, nós estamos passando fome. O cara lá está com a RT no poste, lá faturando, lá uma graninha. E a gente aqui... E agora... Eu não quero fechar com essa chave de ouro, mas a verdade é que 40 anos de engenharia, meus colegas, e Mamura e Cabral, que são os mais velhos aqui, nossa situação é deprimente. O mercado de engenharia está uma vergonha. Está uma vergonha, está triste, está deprimente. A questão de honorário virou uma vergonha. Virou uma vergonha. Olha, não vou citar, mas tem clientes aqui que pedem a tabela de preço. Você me manda a sua tabela de preço de vistoria de vizinhança. eu calculo aqui o seu preço. Veja que ponto chegou. Nem o orçamento a gente faz, mas aí ele liga para você e o seu preço é tanto. Só que eu só posso pagar tanto. Quer ou não quer? Tem dez colegas seus fazendo pela metade do preço. Então, virou um leilão, quer dizer, a engenharia não é mais coisa séria. Está triste. A situação está realmente... Fora a questão de qualidade. O que o Lafraia fala no Instituto de Engenharia, o que muitas vezes está faltando em engenharia, com isso aí também. Então, quando um terceiro, esse arvore, quer fazer às vezes, é por isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente tem que se unir. Vamos engenharar, como eu gosto de divulgar. Vamos engenharar efetivamente. Vamos arquitetar efetivamente. Vamos nos dar a força. A lei ajuda. Eu acho que tudo é favorável, porque, infelizmente, a turma só vai mesmo na base da pressão, porque de livre e espontânea vontade o camarada não se dispõe a investir, porque, na verdade, é um investimento, gente. É um investimento na saúde da sua edificação. Você vai estar lá com a sua família, você vai estar lá morando ou você vai estar alugando imóvel para terceiro, por sua vez, o próprio síndico, que é o responsável por aquilo de tudo para fazer o caixa. Mas, me desculpe, eu gosto muito também de utilizar a dona Maria do 72. A dona Maria do 72 não é para ela fazer, exercer uma gestão de manutenção no prédio. É muita exigência, é quase como se fosse uma empresa. Tem o tripé, que eu gosto também de falar do tripé da gestão condominial, que envolve o aspecto jurídico, o aspecto contábil, que isso aí é resolvido muito bom, mas o aspecto técnico é uma brincadeira, não existe, simplesmente não existe. Então, os síndicos ficam a pé mesmo. Então, eles precisam procurar mesmo ter um apoio técnico através da inspeção predial. Tem que ter aquele... Não tem o médico da família fazendo um comparativo, acho que eu já vi algum colega falar, não me lembro agora. não tinha o médico da família porque você não vai ter o engenheiro do teu prédio também, está certo? Porque as administradoras poderiam ter um departamento técnico para dar apoio aos clientes, está certo? Eu tenho visto até um movimento legal na área de reforma, que o pessoal, às vezes, contrata um determinado... Contrata um profissional para poder fazer uma prestação de serviço quinzenal ou mensal ou ainda por hora, à medida que ele tem a demanda e o camarada vai lá para poder... Então, acho que, de certa forma, acho que isso aí está mudando um pouco, mas cabe a gente cada vez mais estar exigindo, cada vez mais estar se mobilizando, está certo? É importante que vocês participem de institutos, temos aí o nosso Instituto de Engenharia para trazer, fazer a voz de vocês aí também, tem o próprio IBAP também, enfim, tem uma série de outros institutos aí também, o que a gente precisa é estar se organizando, a gente precisa estar divulgando, disseminando e tornando cada vez mais a necessidade de seguir o bom caminho e seguir as normas e o último análise, que é um preceito de qualidade também, então, se você termina tendo uma referência, agora não peça qualquer coisa por qualquer coisa, você vai ser enganado e a gente vê como é que é as ofertas aí. Enfim, eu queria... Eu queria comentar isso que você já falou aí, porque realmente a qualidade que a gente vê, inclusive, de laudos, principalmente quando você está competindo, você vê que a qualidade é o pessoal inexperiente e o pessoal que vai colocar um valor lá embaixo e que realmente o síndico fica sem critérios, se você não tiver uma uniformização das propostas, fica sem critério para pegar um laudo com um valor de, sei lá, vamos chutar aí uma coisa, um laudo de 30 mil reais e o outro que está oferecendo por 3 mil. É o que acontece muito aí, eu tenho visto muito disso. Será que a norma vai ajudar a nivelar agora esses trabalhos, então? Tem uma pergunta aqui que completa a sua, Estela. O Herbert está perguntando se para a inspeção ser completa deverá ser realizada por equipe multidisciplinar obrigatoriamente, é correto? Não. Acho que depende. É, não. A norma fala no começo, né, que você antes de fazer a inspeção você precisa estudar e entender o que é a norma, ver quais são os sistemas que ela tem. Se for uma obra muito complexa, um empreendimento muito complexo, com muitas instalações e tal, aí sim você já pode compor no início um outro profissional com você. mas prédio residencial comum aí que a gente tem, comercial mais básico de salas e tal, geralmente é um engenheiro civil que faz o check-up diagnóstico e aí ele indica se ele vê algum problema mais sério em instalação elétrica, por exemplo, ele pode depois indicar uma inspeção específica, né? Mas a princípio não é obrigatória multidisciplinaridade. Então você, a norma fala que você precisa identificar o tipo de edificação e depois você escolhe a equipe. Acho que é isso. O Gulo já deu até a própria dica, né? Colocar no próprio contrato, né? Está certo que a previsão, ainda a necessidade de agregar outras disciplinas ao seu trabalho, está certo? Isso pode gerar uma cobrança de um extra. Eu acho que é importante isso aí. A própria norma, ela dá a possibilidade, porque ela fala eminentemente sensorial, mas ao mesmo tempo que você identifica um problema, você pode contratar uma inspeção especializada, né? Está certo? Ela fala sensorial. Você não vai fazer sobre exames, né? Na verdade, a norma deixa clara, a norma fala o seguinte, que na eventual necessidade, você pode recorrer ao especialista. Está essa situação, não é? Que na norma anterior, você tinha um problema, você já tinha que entregar a tua proposta, já falando qual era o nível de inspeção. A de hoje, não. A de hoje, você estava fazendo a inspeção, você vê que tem algum problema? Comunica o síndico da importância da contratação de especialista. Então, só completando o que muito bem colocou a Estela, não é necessário. Aí, que nem eu vi que o Ricardo já ia colocar, depende, depende do estado da edificação, da idade, se já foi reformado ou não, enfim. Perfeito. Mas, o Alexandre está perguntando se, à luz da NBR 16747, como os senhores orientam o inspetor que encontrar uma edificação residencial com mais de 15 anos e que não possui manual, histórico, registros de manutenção, como, por onde deve-se começar? Então, deixa eu aproveitando aqui, isso é o que mais você vai encontrar, é o que mais você vai encontrar, edifícios que não vai ter manual, não vai ter projeto. Então, na realidade, como é que você procede à tua inspeção? Que é, inclusive, o âmago da inspeção, é a origem da inspeção predial. Você vai usar o teu conhecimento, a tua prática e vai analisar a edificação conforme todo o teu conhecimento prático dos anos seus de trabalho. Por isso que eu coloco, inspeção predial não é para iniciante, inspeção predial não é para amador, é um grande risco. Você quer começar na área, traz junto com você um colega experiente, mas só no que foi perguntado. É o que você vai encontrar. Então, você vai encontrar sem projeto, sem manual, você vai fazer dentro das condições. Por quê? por mais capenga que venha a ser, é uma inspeção que vai muito auxiliar o edifício. Então, você vai proceder. Fala, Tito. Eu acho que agora já era para encerrar, não encerrou, mas eu acho o seguinte, você sabe, Gulo, que eu sempre brinco dizendo o seguinte, quem fica parado é poste. Não é isso? É o chavão dos trabalhos que a gente sempre fez juntos. Eu acho que o que falta agora, o que é muito importante, é se elaborar uma tabela de honorários mínima para esse trabalho. Senão, a inspeção de duzentão vai rolar solta, que é para penalizar o aventureiro que vem com a RT de 500 pila. Próximo passo é esse. Nós estamos falando muita coisa, estamos esquecendo o lado profissional. o Gulo fez uma tabela de preços para a vistoria de vizinhança maravilhosa. Pena que ninguém fala mais disso, o Gulo, ninguém respeita. Na vistoria de vizinhança, a Miriana pode falar comigo, está assustador. Agora está assustador. Tem que pagar para trabalhar. das almas, exatamente. Tem que pagar para trabalhar, pagar para trabalhar. A inspeção pedial vai virar a mesma coisa. Se não fizerem uma tabela de preços de honorários, vai para o vinagre. Vai para o vinagre. Quem estiver me escutando agora, Tito, pode pensar o seguinte, não, mas agora a pandemia, o mercado está ruim, está uma crise. Não, isso veio de antes. Isso já vem já de uns três, quatro anos para cá. Então, não é porque estamos em uma situação de pandemia e que, óbvio, mingou o trabalho, o bolso está curto, mas isso vinha já de muito tempo. Essa bacia das almas da nossa área vem há muito tempo. Vem há muito tempo. Nós estamos com dois colaboradores diretos aqui, a diretora da... diretora do Departamento de Engenharia de Produção, que é o que nós temos atualmente, e nós temos dois coordenadores aí, que no caso é a Estela da... divisão de patologia das edificações, e temos o Ricardo que é da divisão de... avaliações de perícias. Avaliações de perícias, está certo? Então, fica aí um desafio para que façam desenvolvimento, essa proposta de tabela fica como um bom resultado aqui do que a gente pode colher aqui da nossa live, e também já fica aquele compromisso aí também, amanhã a gente já vai fazer mais anúncio a respeito de curso que vai ser feito aí, depois talvez amanhã a gente já tenha alguma novidade, mas se preparem que em breve vai ser... Nós vamos estar lançando aí os cursos de inspeção predial, sob a ótica da inspeção predial total, está certo? Com ênfase também para ferramenta da engenharia diagnóstica, está certo? E acho que vocês vão ter bastante oportunidade de ter um conhecimento bem aprofundado, com a oportunidade que a norma até fala o que você pode fazer de menos, mas você pode fazer a mais, conforme o Tito também comenta sempre dessa maneira. Então, você sempre pode fazer um melhor, mais aprimorado, que você tenha uma condição de um análise mais apropriada, aquela questão das notas técnicas que a Estela comentou, que você termina tendo condições de analisar a performance, o desempenho da manutenção, do uso e da operação ao longo do tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, gente. Então, vamos procurar divulgar efetivamente, tá? E acho que a gente está partindo já para o encerramento, então, eu passaria aí para... Deixa eu só comentar o seguinte, vocês comentaram sobre a questão de honorários, é só lembrar que nós fizemos aí pelo Instituto de Engenharia o regulamento de honorários de consultoria e avaliações de perícias. Eu acho que pode se aproveitar talvez uma parte desse trabalho para, com o GULO aí, se for o caso, a gente fazer o regulamento de honorários de especialidades, né? Mas já tem, o Instituto de Engenharia já tem publicado, foi aprovado, inclusive, pelo CREA, tem o regulamento de honorários aí do Instituto e envolve consultoria. do ponto de vista prático, se você pegar, por exemplo, um apartamento com tantos andares, tantos subsórios, mais ou menos para dar uma noção de uma zona assim, porque por hora, porque de qualquer maneira é lógico, tudo é baseado em horas de trabalho, mas se a gente procurar condensar um pouco mais, é casa, qual é a tipologia da casa? É uma casinha para fazer uma inspeção predial ou é uma mansão, Está certo? Então, acho que a gente pode pegar talvez pelas tipologias das edificações, mais ou menos aí, como o Gulo fez, o Gulo acho que pode ajudar bastante isso aí também, que era mais ou menos um metro quadrado. Dá para adaptar, adaptar o trabalho dele, verificar algumas... Dá para atualizar, na verdade, precisa atualizar. Exatamente. É, o Gulo, é uma especialidade, o Gulo. Eu quero ver o seu... É só trabalhar de honorários, mas eu faço muita vistoria de vizinhança, como o Tito comentou, o Gulo sempre fala, quando eu vou botar preço, me mostra um galpão de 5 mil metros quadrados e um sobradinho de 50 anos. Esse sobradinho vai me... Eu vou gastar muito mais tempo fazendo a vistoria no sobradinho de 50 anos do que num galpão de 5 mil metros quadrados. Então, mas faz... Não, não é... para a cozinha e banheiro ela é inteira destruída. Cada cômodo vai 40 minutos. Você faz em conformidade com a idade também, né? A manutenção dela, você faz... Então, é... Mas nem sempre. Eu pego vistoria de empreitada, eu pego 5 mil casos, eu não tenho tempo para ver isso que você está falando. Pessoal, dado o adiantado da hora, acho que isso é motivo de... É, vamos terminar. Estela. Internamente, está certo, nas nossas reuniões regulares do departamento de divisão, para liberar o pessoal, agradeço a quem permaneceu até então, acho que foi bastante produtivo, a gente trocou bastante ideia, apresentou bastante coisa para vocês, eu acredito que agregou muito. Temos amanhã também discussões aí renovadas aí com outros enfoques importantíssimos aí para que todos se conscientizem, para que todos vão pegando o gosto pelo tema, para que a gente realmente consiga divulgar, para a gente consiga engenharar, para a gente consiga arquitetar e nos ajudem, participem do Instituto de Engenharia, participem lá do nosso departamento, tragam a sua colaboração, isso é importante, olha a oportunidade de vocês escreverem temas aí, de trabalhos aí para encaminhar para a nossa revista, nós estamos precisando de artigos técnicos aí para a nossa revista, encaminham para a comissão editorial, enfim, gente, acho que termina tendo uma série de elementos aí muito bons, temos a premiação anual dos trabalhos aí também, quem sabe você, isso termina tendo até todo um regulamento, tem que ter um sócio do Instituto há tantos meses aí, enfim, mas coloque-se ao par, coloque-se à parte aí e podem apresentar trabalhos, acho que tudo isso vem agregar, tudo isso vem somar e vocês se mostram, vocês se valorizam dentro do que vocês fazem, vocês divulgam o seu nome e o Instituto de Engenharia realmente é uma vitrine aí para todos aí também, uma instituição centenária, nós estamos aí agora, esse ano, fazendo 104 anos, com muita história, muita tradição, está certo? mas muita coisa e a gente termina tendo que depender de vocês, dependendo dos profissionais para que a gente visumbre, quem sabe mais 100 anos aí ou 50 anos, enfim, vamos para frente, vamos tentar perpetuar o nosso trabalho com as divulgações e acho que é isso é o que eu gostaria de finalizar aí para vocês aí também. E amanhã tem mais, o webinar continua amanhã, tem mais um dia, a gente vai falar de inspeção predial na prática, o Gulo vai fazer outra palestra, o Cabral e o Yamamura também vão participar, além disso vai ter o Leonardo Medina, o Kleber e o Marcos Gross, que também trabalham com inspeção há muito tempo, vão tentar mostrar as dificuldades aí na aplicação da norma que foi aprovada agora, então contamos com a presença de todo mundo amanhã também e é isso, acho que vocês podem finalizar, né, Débora? A ficha de avaliação aí. Isso, para a gente, a ficha de avaliação é muito importante. Bom, pessoal, acho que vou começar a me despedir, e só com uma pequena parte que eu cheguei a ver um dos recadinhos de algum, alguém que estava vendo colocando o seguinte, se tudo aquilo que a gente colocou sobre a norma não foi criticado na ocasião, foi sim criticado, né, então só para vocês entenderem, nós participamos da norma, inclusive, viu Tito, levamos, inclusive a pedido do próprio Tito, levamos o livro de engenharia diagnóstica, ou melhor, de inspeção predial total, né, para a presidência da norma, óbvio, atende ou não atende de acordo com o entendimento deles, né, da comissão, tá? Então, muito obrigado pela participação. eu, inclusive, numa das reuniões, levei até um arrasoado escrito, criticando a colocação dessa classificação da origem das anomalias, falei, mas isso aí não é necessário, não é para fazer a gestão predial, para que você tem, porque você classificando, você gera a questão jurídica, e você veja que puseram, puseram, e acho que se arrependeram, aí vem um dos cinco nãos, a norma penta, ah, mas não pode usar juridicamente, é, fala isso para o advogado, Zé Mané. Vamos fechar aí? Obrigada. Então, a presença de todos que puderam compartilhar aí com a gente todos esses conhecimentos aí, ficaram aí até o final, e amanhã tem mais, a gente continua com a segunda parte do nosso webinar, IP no IE. Parabéns, Estela! Boa noite a todos aí. Obrigado, colega. Obrigado, gente. Parabéns, Estela, parabéns a todos. E Débora também. Obrigada. 16. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento, promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas. A fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza. Minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sem...